Marinho Júnior Marinho Júnior Marinho Júnior Marinho Júnior Marinho Júnior Marinho Júnior que seja a virada de chave do Bahia, porque semana passada estávamos aqui com a interrogação da queda de dados, que foi decretada no dia seguinte, com o que poderia acontecer contra a equipe do Fortaleza, perdão, a equipe do Grêmio e depois do Fluminense e agora não tem dado, tem um argentino, tivemos o português comandando e Lucas Lima sendo especulado, a gente vai falar disso tudo aqui, você quer começar por onde Matheus? Não, quero começar passando a real pra galera, o pessoal ainda está chegando, né, volto a pedir aí o compartilhamento, joguei agora na aba de comunidade lá do São Mais Bahia, né, já tinha falado nos vídeos de mais cedo lá no canal, então quem puder propagar aí, jogar nos grupos, grupo do Info Bahia, grupo do São Mais Bahia, dá essa força aí e vai propagando. Mas queria passar um recado inicial assim, né, eu sei que está todo mundo muito descrente, eu sei que está todo mundo muito chateado com o momento, nós como torcedores também estamos, independente se somos produtores de conteúdo, comunicadores, etc, a gente se abala com isso para além do nosso trabalho, por isso que nosso intuito aqui às vezes é tornar as coisas realmente um pouco mais leve, porque é complicado ficar tratando do dia a dia do clube com uma fase tão ruim como essa. Mas assim, cara, eu, na minha vida, eu até vi ontem no Twitter, compartilhei já umas duas da manhã isso, uma daquelas previsões que tem de signos e tudo mais, né, e eu não sou muito de acreditar nessas ondas, confesso. Nunca fui muito de acreditar, mas às vezes bate muito. E aí falou isso sobre o Libriano, que é muito otimista e tal, e eu realmente sou otimista, e eu decidi assim, e evidentemente, ser otimista não quer dizer ser iludido ou vendar os olhos para certas questões, até porque a gente está sempre falando, hoje teve um vídeo de desabafo no canal e frequentemente a gente tem cobrado, tem exigido. Mas por que que eu sou otimista? Porque eu quero que dê certo e eu percebo um caminho para poder dar certo, mas não por conta da direção, não por conta de quem está à frente do bairro, por conta de dar bobo. Era algo que eu cobrava, era algo que eu queria, a gente já fazia live desde a demissão de Roger Machado, a gente já fazia live há muito tempo fazendo esse tipo de cobrança, não para poder vir um gringo, mas para poder vir um gringo com uma linha como a dele, um cara que trabalha, que tem um pensamento, por mais que ele não seja bielcista, de um tipo de futebol que me agrada, que tem dado certo nos últimos tempos, e que batalha no dia a dia para poder formar uma equipe intensa, uma equipe agressiva, uma equipe que procura buscar o resultado. Chegou, e agora eu confesso, as minhas esperanças estão depositadas em Diego Dabove, em Agostinho Buscaglia, em Walter Riboneto, em Guilherme Formica. Na direção, eu confesso que já não tenho mais esse ânimo todo. Mas eu decidi acreditar que essa miséria dessa virada de chave, que a gente tanto cobra, que a gente quer ver, vai vir através desse argentino. Se não vier, meu irmão, não vem com mais ninguém, porque eu acho que é a última cartada, até da própria direção, tá ligado? Então, velho, sei que você está puto, meu amigo, sei que você está desacreditado, mas pegue o resto de esperança que você tem e deposite nessa semana que seja a primeira semana de um trabalho consolidado que vai vir pela frente de Diego Dabove. É nisso que eu quero acreditar, porque é só nisso que eu posso acreditar por enquanto. Boa noite. Bello, boa noite. Belo desabafo, viu, Barba? Bruno Lopes, um abraço. Boa noite, velho. Bruno, que é membro do canal, ele está dizendo que o jogo de sábado merecia um madrugaço. Negão, eu estava tão feio da vida que eu não quis nem saber de nada. Falei, ó, velho, já acabou, já foi. Entrei ali aproximadamente 10, 20 minutos no Zona Tricolor com o meu parceiro Neto. Estava Neto, estava Rafael Seixas e também o Vitor Torres. A gente bateu um papo um pouquinho e aí, pai, ó, saída pela direita porque a cabeça não estava boa, não. Mas é isso aí. A gente está chegando por aqui. Só lembrando já para a galera antes que comece a pergunta, hoje não tem madrugaço não, viu, gente? Porque eu vou explorar a barba. A gente fica aqui, ó, conversando, conversando e quando eu ver já está ali para 10 da noite, 10 e meia. Já está quase no madrugaço já. Tem que ser um inteiraço quando rolar assim, segundo. Está falando aí, o barba seu sacana. Rapaz, rapaz. Alô, Angelito. Um beijo em seu coração, pai, que com certeza ele está assistindo aí. Tamo junto, Angelito. Ele assiste, barba, as lives ao vivo e depois reprisa. Desgrava? Ele estava vendo a reprise de um madrugaço, duas da tarde, e aí eu fiquei dando risada e falei, aí gosta, pai, aí curte, viu? E é bom. É bom você ter uma galera assim que... Tem que valorizar, viu, Angelito, barril. É, que chama para dentro porque faz você querer produzir mais. Você está na estrada aí há mais tempo, você sabe o quanto é satisfatório, você vê uma repercussão bacana. Eu vou completar um mês de canal e a gente chegando aí a 4.300 inscritos. Vamos lá. Será que dá para a gente bater esse 5K hoje, barba? Dá, pô. Dá. E outra, Marinho, já pintou o superchat aí, ó. Vou chamar esse povo aí. Eu vi os caras do Central Fluminense. Você viu os caras que viraram à noite esperando o Roger ser demitido? Vi. Eles têm um método, porque é pingou, parou. Apareceu o superchat, eles param de falar do nada e jogam o superchat na tela. Vamos adotar aqui hoje para ver se a galera fortalece. Vou fazer isso virar mania aqui também. Vai. O Luciano, de Santo Antônio de Jesus, Marinho Júnior, Bahia está com o salário atrasado. E Léo Lima, para o nível do Bahia hoje, é bem-vindo. Não é Léo Lima, é Lucas Lima. É a mesma miséria, meu. É. Tudo é menos um. E o salário atrasado, o próprio vice-presidente, ele deu uma declaração na Rádio Sociedade e eu vi essa declaração no SCBahia.com, que no momento eu não estava acompanhando a Rádio Sociedade. E o próprio presidente falou o seguinte, o salário está atrasado e pagando. Como é ir pagando? Começa do menor e à medida que o dinheiro vai entrando em caixa, vai pagando os maiores. Como é que a gente tem uma forma melhor, Barba, de traduzir isso para o torcedor? Renan Guedes está com o salário em dia e Rodriguinho não. Pronto, eu acho que essa é a melhor definição de tipo assim, o Ranieri está com o salário em dia e Gilberto não. Os que ganham menos, o Bahia adiantou, porque era uma forma mais fácil, funcionários com salário pago, mas aqueles que ganham mais ali, Rodriguinho, o Oscar Ruiz, que a gente sabe que não foi barato, o próprio Gilberto, são atletas que estão aí com seus salários atrasados, mas segundo o vice-presidente, apenas o mês de julho. É complicado, eu não gosto nem de ficar discorrendo muito sobre isso por conta dessas incertezas, a gente não sabe quem pé está, a gente sabe que tem esse esclarecimento aí do vice-presidente, mas também tem imagem, tem outras coisas, enfim, é torcer para que os caras tenham compreensão para que isso não reverbere em campo. Segundo ele, até a questão de imagem e outras coisas, de 2020, está dentro do acordo, não estaria atrasada porque fez o acordo e veio. O acordo da paralisação ainda, aquele acordo geralzão. É isso. Tinha um acordo de que quando o futebol voltasse pagaria normal, mas quando voltou o Bahia fez um outro acordo. Tipo, não tem como ele pagar de vez, dividiu. Vamos aqui, botar em um ano, parcelar aí, pagar um pouquinho de cada um, tanto que eu até citei algumas vezes que a informação que eu tive foi que Elber colocou o Bahia na justiça porque partiu do Bahia, solicitar que Elber colocasse, talvez até, Bárbara, imaginassem que a justiça seria lenta e que demorasse um pouco mais para Elber conseguir ter uma sentença confirmada. E foi mais rápido do que se imaginava, tipo, definiu logo ali, parcelou várias vezes e tal, e pronto. E o Bahia agora, Elber faz parte da folha. Todo mês tem que pagar, até porque, se não pagar, o bicho pega, que aí, zero até a, zero não, tipo, volta a contagem dos juros lá de trás de quando fez o acordo e aí acabou. 77, né? Ficou acordado isso, né? Ele tá preocupado pra caramba, né? Tá ligando muito. Mas enfim, ó, melhor ter pra receber do que não ter. Quem tá aí é o careca do café, sacana. Tamo junto. Aí é diferente. Exatamente. Cobrei na última live e ele apareceu, brotou aí hoje. Aí, ó. Barba, seu sacana. Ó, inclusive, eu ia pegar o gancho que você disse no começo, acabei passando por conta do superchat. E que você falou desse tempo de estrada, tá, isso e aquilo. Véi, e o melhor momento, entre aspas, pra gente poder ver a fidelidade da galera é esse, pô. Sacou? O momento não tá bom, a fase tá complicada e mesmo assim o pessoal chegando junto é tipo um casamento. Quando as coisas estão tranquilas é fácil você conviver, né? Quando as coisas não estão tão tranquilas assim já não é a mesma coisa, mas mesmo assim o pessoal tem fortalecido. Então, vocês que estão nesses momentos serão lembrados, tá? Obrigado. A gente tá sempre ligado aqui no chat, tanto aqui no canal de Marinho ou lá no Somais Bahia e a gente só tem a agradecer mesmo. Porque, por mais que exista dentro da torcida esse negócio de um apontar o dedo pro outro e tal e todo mundo puto e querendo culpar todo mundo, a gente percebe que é uma complicidade assim, né? De certa maneira e o pessoal entende o processo e compadece e cola junto conosco. Então, só agradecer mesmo, rapaziada. Deixa eu aproveitar aqui, tem 440 pessoas online e 289, 290 agora likes. Vamos deixar o like aí, galera? Vamos igualar esse número aí. Você que ainda não deu o seu like, vai aí no dedinho pra cima e deixa o seu like aí. a respeito do Galdezani primeiro, Barba. Eu falei agora há pouco com o Felipe Dauk. O Dauk, ele é setorista do Coritiba. A informação que foi passada, pelo menos que eu tomei conhecimento, que eu não estava acompanhando a live, eu estava no ar na hora, o meu querido Júnior Leiro, lá no Infobahia, da possibilidade de Galdezani estar batendo em retirada. O detalhe é que a diretoria, ela sempre explica, quer dizer, a assessoria, ela sempre explica o motivo da ausência de jogadores no banco de reservas. Eu vi gente falando, pô, ficou estranho porque o Galdezani não está, o Edson também não está e o Bahia não falou nada. Quando não fala nada, gente, a princípio é por opção. Se o cara está fora e não é divulgado nada, é por opção apenas do treinador. E eu entendi a ausência de Edson quando se leva Ranieri para ser titular. Ele levou Ranieri como titular, botou ao lado de Patrick, ele não tinha o pensamento de mudar os dois volantes, de terminar com dois volantes. O que foi que ele fez? Ó, eu estou levando um no banco que eu vou botar um. Provavelmente Ranieri não vai aguentar o jogo, eu vou precisar botar outro. Pronto. E ele tinha Lucas Araújo que faria ali a função de um segundo volante e não um cabeça de área. Com isso, o Bahia não divulgou a ausência do Galdezani. Eu perguntei para o Dauke agora há pouco, o Dauke disse que ele falou com o presidente e que a princípio não tem nenhuma confirmação de rescisão contratual de Galdezani ou de saída do Galdezani. Só que onde há fumaça, há fogo. A gente aguarda o que vai desenrolar aí de Matheus Galdezani, se ele vai aparecer no banco na próxima partida ou não, ou se ele vai bater em retirada. Para o torcedor, vai, tchau e bênção, pai. Se pique, não somou nada. Para não dizer que não somou nada, cobrou bem os pênaltis na semifinal e na final do Nordeste. Porque só faltava, Deus, o livre guarde perder, mesmo. Porque Tony Anderson até isso perdeu. E o Lucas Araújo quase perde também. Mas foi, né, e pronto. Mas assim, pelo menos fez, né? Deixa eu dar um abraço aqui para o Fábio Moreira. Ele disse que esse presidente perdido e atrapalhado vai conseguir uma desassociação em massa. Ele funcionará como uma segunda pandemia. Seis pontos de 15? É. Já está conseguindo. Já viu a desassociação em massa? Ele já está conseguindo. Conseguiu e ainda culpou o torcedor. Mas vamos lá. BCP é massa, ou seja, barba, cabelo e pouco. Vida longa é o canal do pouco. Tamo junto, galera do Infobahí. Um abraço, meu querido Lerio, meu querido Fefo também. Fefo entrou no madrugasso. João, Fefo, Henrique, Vitor, tamo junto. Pronto, toda a galera. Fefo entrou no madrugasso todo perdido, tá ligado? Depois que ele veio notar que estava no... Sob efeito de entorpecentes, né? Quando ele veio notar que estava no tom de igualzação, já estava acabando a live, pô. Quando ele começou a se enturmar, já acabou na live já, pô. Mas um abraço para a galera do Infobahí. Tamo junto, velho. Deixa eu ver mais por aqui. Tem mais mensagem por aqui. Meu querido Sábio Arrugula. Opa aí, velho. Lá vem ele me xingando de novo. Marinho Zé Galha. Boa noite. Boa noite, barba. Boa noite. Ainda bem que ele me respeita, né? Sábio me respeita, pelo menos. O Sábio, mande um apelido carinhoso para a Barba também que ele não liga, não. Eu já falei, viu, Barba? Enquanto ele estiver mandando como superchat, ele pode me chamar do que ele quiser. Não estou nem aí, pai. Pode ser do jeito que quiser. Pitbull de raça. Botou a invasão, São Mais Bahia. Peraí que eu perdi o celular. Toma. Vral. Fui confiscado aqui. Vem buscar o celular. Rapaziada, ó. Rapaziada do São Mais Bahia que é nova aqui, que ainda não tinha colado nas outras oportunidades, já se inscreve aí. adianta o lado para a gente bater 5K aqui. 5K. É, tem 523 pessoas e 400 likes. Bora igualar aí, viu? Bora igualar, bora igualar. Senta ali o dedo no like aí que a gente aqui não tem hora para acabar hoje de novo. E vai chamando o povo, velho. Vai compartilhando aí, vai chamando a galera. Porque assim, ó, eu quero também saber de vocês o seguinte. Vocês botam aí no chat, a gente vai aqui colocando e falando do assunto também. qual é a expectativa de vocês com o Dabove. O que vocês tiverem aí também para perguntar, pode perguntar que a gente vai responder aqui na medida do possível. Alô, Neto. Alô, galera do Zona Tricolor. Boa live para vocês, meus idos. Tamo junto, viu, velho? E a galera também que está aí aproveitar que tem 500 pessoas aqui. Bora ajudar a Neto a bater a meta lá de mil inscritos, viu? Depois aí, dá um pulinho no Zona Tricolor e deixa lá, se inscreve no canal do Neto para ele bater esses mil inscritos aí. Barba, então, tipo, fica essa interrogação de Galdezani, mas a princípio, pelo menos a resposta que eu recebi do Dauk foi de que não chegou nada lá para ele, no que ele apurou. E foi estranho a saída dele, mas a princípio por opção técnica. Edson também fora. Então, eu vou fazer o seguinte. Sua análise com relação à Raniele. O PVC deu uma declaração de que Dado se rendeu aos nomes e tal. Seria essa a insistência em deixar Raniele fora, embora Dado deu chance para o Renan Guedes. Lógico, o Nino estava machucado, era o que ele tinha, porque eu aposto com vocês que se ele tivesse João Pedro, ele não ia dar aquela sequência ao Renan Guedes. Ele lançou o Ronaldo, colocou o Ronaldo em alguns jogos e colocou o Raniele em apenas um. Mas qual é a análise que você faz de Raniele nesse primeiro jogo dele, como titular e jogando a maior parte do tempo em campo, ficando a maior parte do tempo em campo? A primeira percepção geral é que demorou, né? Demorou para a Raniele ter essa oportunidade, demorou para a Raniele ter uma minutagem maior. A cobrança por dado nem era para a Raniele chegar e assumir a posição, como aparentemente ele fez após essa oportunidade no jogo contra o Galil. era só para ele ter mais rodagem e sobretudo nessa filhinha aí com o Lucas Araújo e o Galdezani em companhia ele não ficar para trás. Porque quando a gente junta as informações como essa ação de Raniele não ter tantas oportunidades, como a tal da voz ativa de Danilo Fernandes, a gente percebe na prática que realmente Dado começou a ceder e começou de certa maneira a se desvincular das próprias convicções que ele assumiu no começo do seu trabalho. Então foi uma série de fatores, mas talvez o principal tenha sido isso. Muitas vezes você pode tirar uma conclusão e fazer uma análise mais aprofundada sobre o que o cara fala para justificar uma mudança ou a não colocação de um atleta do que propriamente seus atos dentro de campo. E no caso de Dado era uma mistura dos dois. Ele não dava oportunidade para a Raniele e usava algumas argumentações que não tinham cabimento. Isso acabou culminando certamente na queda dele. Pô, a Raniele fez uma grande partida contra o Grêmio, né? Foram oito desarmes, é um número assim que chega a ser desproporcional. Para vocês terem ideia, Mugni, que se destacou muito por conta disso assim que assumiu a posição, teve esse número em três jogos. E em 20 minutos contra o Atlético, foi contra o Atlético, não foi? Ele entrou. Cuiabá. Ele entrou e deu o recado dele, tipo, ele pediu a passagem dele e Dado no jogo seguinte sequer colocou ele em campo. E Marinho, esse tipo de situação que a gente está vivendo, essa fase péssima em que além das deficiências, da incompetência, as coisas parecem não fluir. O mínimo que a gente precisa é de gente com iniciativa. Raniele no jogo contra o Cuiabá entrou, chumasgo, chutou de fora, o goleiro deu rebote, quase gol, quase rebote para alguém que estava ali entrando na área. Teve outra oportunidade, chegou. Nesse jogo contra o Grêmio, agressivo. Ele não esperava a bola, ele buscava a bola. Ele chutou duas também contra o Grêmio. Chutou duas, uma no gol, outra não, mas buscava. Raí fez nada de extraordinário, mas Raí apareceu para o jogo, meu irmão. Não se escondeu. Não se escondeu. Isso é o mínimo que a gente precisa agora, sabe? Solução a curto prazo é o mínimo. O cara que apareça, bote a cara, dê a cara a tapa e não tenha medo de errar. Eu prefiro muito mais um Raí, 19 anos, surgiu aí recentemente, que está disposto a tentar e errar do que um maluco que se esconde do jogo e mesmo assim erra, sabe? Então, enfim, eu acho que é o mínimo no momento e eles precisavam dessa chance. Quem não te barba? Agora faz Fluminense em um Atlético Mineiro zero. Bahia, por dentro da luna nesse momento. Estava tomando gol de Fred por 70 anos. Daqui a pouco todo mundo de nenê, viu? Com 69. Daqui a pouquinho, pai. Fale não, senão a gente que toma segunda que vem também. Mas toma, barba. Velho, o único velho que não faz gol é quem estiver no Bahia, pô. Os velhinhos do Bahia não faz gol, não, pô. Faz um no ano e acabou, é a cota. Pra não ser tão injusto, o Rodriguinho tá com a média boa, se comparar, inclusive, ao ano passado. A média dele no Bahia é boa, por quê? Porque Dado utilizou ele ali também como segundo atacante, foi até onde ele cresceu. Quando ele vai pro meio de campo, ele some. ele no jogo contra o Grêmio, que eu vi muita gente criticando, porque o Rodriguinho de nove e tal, o Rodriguinho ainda a bola mais perigosa do Bahia do jogo foi a cabeçada de Rodriguinho na trave. Ainda conseguiu finalizar bem, conseguiu receber a bola e finalizar bem. Agora, assim, você tem um novo treinador, você passa, o que eu entendi até, antes de chegar ali da boba e barba, é que o português falou assim, vou ligar o Toninho aí, pra não falar o outro modo, vou ligar o Toninho aí, vou largar o que eu quiser, vou lançar o Ranieri, pronto, tá aqui o Ranieri titular e o Raí, embora comigo que tu vai pro jogo. Já não vou estar aqui amanhã, amanhã quem vai treinar é o Argentina, ele que acesse o time dele, hoje eu vou tentar ganhar, hoje eu vou partir pra ganhar. E o Bahia tem uma boa oportunidade, talvez até o fato de ser um garoto, meu pai não gosta quando eu falo isso, porque meu pai disse que é menino que faz menino já, mas o fato de ser um jovem de 19 anos, tá estreando e logo contra um Grêmio na Arena do Grêmio, a galera às vezes não entende isso não, mas tem jogador que sente, pô. É, exatamente. Porque ontem eu tava, no caso do Raí, ano passado eu tava no Fluminense do Piauí, se eu não estiver enganado. Esse ano, pô, ainda. É, que ele veio no final de março. Tipo assim, eu tava no Fluminense do Piauí, não sabia o que ia acontecer comigo amanhã. Hoje eu tô no Bahia jogando na Arena do Grêmio contra o Grêmio. Então, tipo assim, fica aquela coisa de, pô, como é que o cara vai ser e tal. Uma boa impressão, ele já me passou. Raí tem uma personalidade gigante, gente. Sim. Não vai ter medo nenhum de arriscar, de ir pra dentro. Talvez seja um cara, inclusive, que seja mais utilizado pelo Dabove. Já tenho passado uma bela impressão ali pra ele usar o Raí, quem sabe futuramente até como titular na equipe. Mas tudo vai depender também das outras partidas. Sim, exato. E já puxando o gancho disso, né, pra poder chegar em Dabove. A gente fez uma live muito boa com o Jose e com o Garcês. Não só com relação a conhecimentos acerca de Dabove, mas de futebol de maneira geral e até mais profunda, assim. Levantamos várias reflexões. E aí tiramos algumas conclusões. Uma, Dabove não tem pudor de mudar. Dabove não tem pudor de tirar jogador que tem o histórico ali, tá, isso aqui, não tem. Tanto que ele entrou num entrave, entre aspas, com os irmãos Romero lá no São Paulo, eles botou os caras pra jogar na base, tá ligado? Contra os moleques da base. Então ele não tem pudor pra isso. Isso pode, eu até fiz um vídeo falando sobre isso no canal, isso pode ser muito bom e isso pode ser muito ruim. A gente tem que ver como é que vai ser a aplicação disso. Por quê? Ele não faz de maneira também irresponsável e brusca. Até ele ter segurança de que pode fazer essas mudanças. Eu botei hoje a programação semanal e aí eu já vi muita gente falando, nossa, o argentino cedeu e tal. Cara, ele não vai chegar e fazer uma revolução assim do nada. É bom ficar claro, o Josa frisou isso lá no canal. Mas ele vai implementando as mudanças dele aos poucos. E ele também não tem frescura nenhuma pra utilizar a molecada da base. Pensem que ele vai chegar aqui e vai pegar tudo do zero. Antes de chegar aqui, os auxiliares dele, Guilherme Formica e Valtteri Boneto, já fizeram levantamento de todo o elenco, já avaliaram os atletas, viram potencial, viu quem pode agregar nisso ou naquilo ou quem não pode agregar. Já deve ter passado um relatório. Hoje também foi dia de reuniões e tal. Então, essa avaliação ele vai fazer de maneira gradativa ao longo do dia. E ele, sabendo que tem um time de transição à disposição, que já está no quadrangular e estreou vencer no quadrangular fora de casa contra o Red Bull Bragantino no Brasileiro de Aspirantes, sabendo que tem uma equipe sub-17 que fez a melhor campanha do time no Brasileiro da categoria nessa temporada, ele com certeza vai observar, vai dar uma olhada. Então, não se surpreenda se a gente tiver aí mudanças, mas entendo que essas mudanças não vão acontecer de uma hora para outra. Porque já tem gente cobrando até a programação semanal que saiu aí, falando que foi por culpa dele e que tal e não sei o que. Não, não é bem assim. Vamos com calma. Tem que se pintar mais nomes até, porque você tem atletas que podem aparecer desse time de transição. Você tem atletas que podem aparecer, um exemplo, do time sub-20. O Gregory é um jogador do sub-20 que vem muito bem no Campeonato Brasileiro da categoria. Só que eu acho também que é a questão da etapa. Se o cara está ali bem, testem um jogo no transição para ver, subiu o nível aqui um pouquinho. Como é que esse garoto vai se comportar? E eles têm feito isso, tá? Raí jogou dois no sub-20, foi para transição. Quadrado jogou um no sub-20, foi para transição. E aí, vamos ver aqui como é que vai ser. Foi bem no transição, pronto. Já dá para treinar ali com o profissional, aparecer no jogo, quem sabe, no banco e por aí vai. O Fábio Serqueira, que é membro aqui do canal, um abraço para você, Fábio, boa noite. Ele disse assim, meio do jogo do Grêmio, no caso, meio campo do jogo do Grêmio, tem que ser mantido com o Gilberto de Rossi lá na frente. Ou seja, ele tiraria o Rodriguinho e colocaria o Gilberto, seria a única mudança. Agora, o Dabove, ele não joga naquela tática que o Bruno colocou. O Dabove, ele vai jogar ali com o Gilberto lá na frente e vai abrir o Rossi no apodo e eu acredito que seja o Mugni na outra e centralizar o Daniel. Embora ele tenha até utilizado uma tática a mais com um volante apenas e não com dois. E Josa falou para não se surpreender se ele usar, começar a usar em algum momento o Gilberto como o segundo atacante. Aí seria uma surpresa. Aí seria uma surpresa. Agora, foi até minha pergunta na coletiva de que o Bruno colocou o Gilberto em campo e Gilberto na área e a bola não entrava, não chegava para ele. Ele foi no meio campo armar a jogada. E quando ele colocou o Rodadiga que a mente da gente era assim, pô, o Bahia agora tem dois centro-arvantes. Não, o Rodadiga ficou dentro da área e o Gilberto no meio campo armando a jogada. Aí Gilberto só ia para a área quando ele abria na esquerda para o Bahia e aí ele corria para a área para receber. Só que, meu irmão, diabo de acertar um cruzamento é um trabalho da peste no Bahia. Pelo menos dos laterais. Porque seu Mugni já acertou duas. Uma foi boa, a outra foi trave. Então, meu irmão, foi o seguinte, quem passa não é Matheus Bahia nem Júnior Capixaba não. Quem passa para cruzar é Mugni. Acabou. Faça o cara ali ser o extremo ali para cruzar e pronto. porque eu acho que na hora que chegar na cabeça de Gilberto ele vai botar para dentro o Rodadiga. A gente tem que ter um pouquinho de calma que entrou pouco tempo nos três jogos. Esse jogo agora o cara ali tocar na bola não conseguiu, pô. Acho que ele trocou a camisa e ele deu a camisa seca para alguém. Tipo, olha, eu nem usei ainda, viu? Para a borra. Precisa nem lavar. Está de boa, está limpa, está com o meu perfume ainda e por aí vai. Deixa eu ver mais mensagens por aqui. E essa situação do Bahia é tão preocupante e tal que a gente fica com a sensação assim, pô, se não fez o resultado no primeiro tempo deu merda. Às vezes até fazendo o resultado no primeiro tempo como foi quando ela tinha ganhado, deu merda. Porque o time, Mugni, por exemplo, todo jogo no segundo tempo está cansando porque ele ficou realmente um bom tempo parado treinando por conta própria. Chegou, não deu nem tempo de fazer nada mais especial e já está jogando e ele se entrega muito, Mugni. Para ele não tem bola perdida e eu acho isso muito bom. Mas chega no segundo tempo, câncer e a gente não tem elenco para poder rodar. Então ainda tem isso, né? E ainda tem essa expectativa, essa esperança na comissão de Dabov por um trabalho mais específico nessa parte física. Porque para se ter um jogo de densidade como ele costuma propor, isso daí é o mínimo, tá? Então vamos ver como é que vai ser isso no dia a dia. É, e essa questão do elenco a gente já vem batendo nessa tecla aí há um tempão. obrigado por vocês tirarem a raiva do Bahia. As lives são top e a resenha é muito massa. Um abraço, Matheus. Obrigadão pela mensagem aí, viu, velho? Tamo junto. Tamo juntão. O João Miranda deu um aqui de Marinho Júnior na época de operador de áudio, botou pouco, aumenta o volume do seu mic. Vamos lá. Tá aqui, ó. Pronto. Se tiver baixo ainda aí, fale que ele ainda tem mais meia hora de volume aqui para aumentar, velho? É só dizer aí como é que tá que a gente vai sentando o dedo no volume. Pronto, eu acho que agora tá beleza. Deixa eu ver aqui que eu acho que agora tá beleza. Pronto. Valeu, João Miranda. Tamo junto, velho. Um abração. Se distorcer aí, a culpa é sua, viu? Tô avisando logo. Deixa eu ver aqui. Vivas Bahia Geografias. Boa noite, Barbie Pucco. Boa noite, Negão. Tamo junto. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Dá pra afirmar que Juninho Capixaba é titular hoje? Eu sei que Dabove e seus auxiliares vão fazer uma análise interna. Mas a opinião de vocês, ele é titular. Eu acho que com o Mugni, o Juninho foi melhor do que o Bahia. Eu escrevi um tweet, mim, e não postei. Eu falei, pô, esse negócio aí, vai ter gente que vai falar que tá suando oportunista e tal. Mas, cara, tecnicamente, a gente sempre soube que o Juninho Capixaba era superior a Matheus Bahia. Eu acho que é algo... Enfim, se não é geral, é majoritário, assim, da torcida. O problema de Capixaba, ó. É, eu acho que ele sentiu aquele negócio do... Falha na final da Copa do Nordeste. Não, eu tô dizendo assim, eu acho que ele sentiu a declaração dele com o torcedor. A repercussão da live dele ali e tal. E ele já não vinha num momento bom, tipo, já cobrava ser titular e tal. Foi um acúmulo. Ele entrou numa espiral negativa. É, que ele bateu com o torcedor e que ele viu o retorno. Ali é que, tipo, é aquela coisa, até como quem diz assim, se tivesse torcida no estádio, Juninho Capixaba depois daquilo, dificilmente jogaria no Bahia. Porque ia ser... Ia ser que nem Dodô. Lembra de Dodô na fase ruim aqui? Galera vaiava, Dodô enchia o saco. Aí teve um jogo que o Dodô fez um golaço e abraçaram ele e deu certo. O Kaique está dizendo que o áudio já estava bom. O Jorge Timbó dizendo que o volume está ótimo. O Paulo Neto também. Ô, João, aumenta as caixas de som aí. Bota no som de casa, na sala aí. Faz igual o Daniel, pai. Daniel bota a televisão no máximo na sala. Quando ele manda o áudio para a gente, chega e sai a voz da gente de volta, pai. Barba, cabelo e pulco. Está faltando cabelo aí. Coloca o dono do canal na live, Vitor Torres. Vitor aparece aqui o dia que quiser, viu, Pedro? Estamos juntando. Agora, na época, a arte do cabelo é que o meu estava grande. Agora que está loiro. Mas estava grande. Aí emendou. Mas vamos que vamos. Sabe dizer alguma coisa sobre Taylon? Rapaz, eu confesso que eu não conheço o Taylon. Eu vi alguns vídeos agora, depois que o Bahia contratou. Mas informação direta de como é o jogador, e tal, essas características, eu não conheço. Você conhece ele, Barba? Não, conheço pouco também. Vi por vídeos e referências da torcida do Grêmio. Aparentemente, na base, chamava a atenção, criava-se uma expectativa. Não teve tanta oportunidade no transição, ainda tem 19 anos e vem para cá buscando esse espaço, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Mas parece ser um ponto, aquele ponto agudo que parte para dentro. É, vamos aguardar e desejar sorte. O Ricardo Gomes de Oliveira, um abraço para você, e o Ricardo, estamos juntos, velho. Um super, super chat aí de 27,90. Será que esse técnico novo não tem nenhum jogador raçudo argentino para indicar? Estou cansado de perder meus finais de semana com tanta raiva. Um abraço para você, obrigado pelo super chat. É Bruno, o nome do argentino que estava na live, Barba? Sim. É Bruno, né? Bruno. Ele chegou a dizer o seguinte, que o Dabob, ele não costuma levar jogadores para os times que ele passa. Eu lembro que ele falou isso quando eu perguntei, mas ele falou assim, o empresário de Dabob, geralmente ele costuma colocar jogadores dele nas equipes de Dabob. Então, bora ver o que é que vai acontecer. O Bahia... É, diga aí. Eu acho improvável, tá? Que venha jogador de fora, porque os caras já estão aqui com dificuldade para poder contratar. A janela, falta oito dias para a janela fechar. É. E já tem esse negócio da restrição de cinco relacionados, sabe? Mas todo treinador tem seu MSO Cris, velho. É. Todo treinador tem aquele cara que ele carrega para algum canto. Tem, mas assim, outro ponto. Tem um feijão da vida para chegar aqui levantando até no treino, velho. Outro ponto é isso, né? Sobre Dabob. Ele procura trabalhar com o que tem. É. Característica dele por onde ele passou. Até porque os times que ele assumiu, ele não podia fazer muitas exigências porque não tinha muito o que fazer em termos de investimento. Tanto no Galdai Cruz quanto no Argentino Júnior, né? Só no São Lourenço que ele muda um pouco essa realidade. Então, eu acho improvável que venha algum jogador dele, digamos assim, né? A gente quer crer que ainda podem vir duas contratações, mas até isso eu também acho improvável. Tá? E vale a gente destacar, inclusive eu vou mandar um abraço para o Sócrates. Sócrates Santana está sempre participando lá no canal. Ele, quando o Bahia ainda estava procurando o técnico, inclusive no dia da chegada de Dabob. Acho que de tarde, ali, de tardezinha, começo da noite. Ele fez um tweet, me marcou, falou para eu retweetar e tal, falando sobre o treinador perfeito para Belentane. E aí ele falou de Papa Maneguin, né? Que ele acaba trabalhando com o que tem e tal. Só que hoje ele é o líder do chileno lá, comandando a equipe da União Localeira. Então era improvável que o Bahia fosse buscar esse cara. Mas aí quando acabou fechando o Dabob, a gente viu que essa também é uma característica do Dabob. Ele trabalha com o que ele tem. Se você pegar aí o levantamento dos trabalhos dele no Argentino Junho, no Godoy Cruz, ele trabalha com o que tem. E não é querendo criar expectativa, nem esperança sim, porque a gente tem que ter esperança no final das contas, né? Se a gente não tiver esperança, meu amigo, nem a gente acreditar, o negócio vai dar ruim. Mas ele pega contextos de terra arrasada. Tanto que quando ele chega no Argentino Junho, ele pega o time, livra ali do rebaixamento e na temporada seguinte, em que ele estava mais estável, conseguiu levar a equipe para o Libertadores depois de nove anos, né? Então, enfim, ele sabe administrar essas questões, né? Torçamos para que ele não se corrompa aqui no Bahia. Eu acho que essa tenha sido preocupação do torcedor. Hoje teve até um texto bacana do Nestor Mendes Júnior lá no Bahia Notícias falando, era uma carta para a Dabovi, né? Em que ele fala isso, né? Para não ouvir ninguém no Bahia e fazer o trabalho dele. Porque só assim para poder funcionar, só assim para poder dar certo. Então fica aí a expectativa. Tomara que isso aconteça. Gol do Bragantino com assistência de Arthur Vitor e gol de Ítalo. Bragantino 1-0 na América, ou seja, na zona a gente não entra, pelo menos isso. Eu não sei, estou falando que eu não sei se caso a América ganhasse se passaria o Bahia, não sei ainda como é que está o confronto direto. Acho que não por conta do número de triunfos. O Bahia, o Bahia, ou perde ou ganha. O Bahia não tem muito empate, não. É, vou dar uma olhada aqui depois, mas acho que... Não, mas está ali de porteiro. Nem para o Fluminense se lenhar daqui a pouco também. Alô Angelito, aí ó, Daniel chegou aí, ele botou aqui, tamo junto sempre. o Ayanox, naturalmente... Oi? Ayano, Ayano, depois eu chamo ele assim, ele participava lá na Twitch também, tamo junto. Ayano XXX. É isso. Naturalmente, eu acho que nossa posição na tabela está de acordo com o nosso planejamento, né? A culpa é dos torcedores, naturalmente, a torcida está desassociando, mas temos 765 nomes no Dade. É porque o Belitane chegou na live lá do sócio digital em que eu estava e disse que foram monitorados 72 laterais esquerdos. Eu queria saber onde o Bahia monitorou 72 laterais esquerdos e viu assim, quer saber? Eu vou é de Capixaba e Matheus Bahia, mano. Porque esses 72 que eu vi aqui, eu tenho em casa, eu tenho Capixaba e Matheus Bahia aqui, são melhores do que esses daí. É isso que, às vezes, eu fico tentando entender, Bárbara. Como é que você tem uma lista que você fala assim, não, eu vou com esses daqui. E aí, aquela coisa, o nome que chegou mais próximo de ser contratado é o jogador de Marcelo Santana, como quem diz assim, Marcelo virou, vou lá, velho, com os que estão aí, negão. Tem esse aqui na operária, toma, bora negociar aí para botar aí porque vai ajudar mais vocês do que os dois que estão aí. E aí, depois, não andou a negociação, deu uma travada, e o Dijama não veio. Mas é impressionante você ver com a lista de 72, optaram pelos dois que tinha aqui. É isso, cara. É isso, Benita, a gente tem adotado esse discurso de a gente já tem dois, não vai trazer mais. Mas se você tem dois que não estão rendendo, como é que faz? Esse negócio de Nino mesmo, a gente bate na tecla direto, não é querendo ser ingrato com o Nino, não. Mas toda temporada ele tem um momento de decréscimo de rendimento, sabe? Acaba oscilando e é tipo agora, todos os gols estão sendo em cima de Nino, ele tá pecando, o jogo contra o São Paulo ele erra o domínio, sabe? Tá numa fase ruim. Mas e aí, qual é a alternativa? Sabe? Renan Guedes passa a segurança pra poder assumir a posição, sacou? Será que da Bovi vai pedir ou vai olhar a Borel que eu acho que tá na fase mais estável da sua carreira, da sua carreira como jogador de base, assim, tem ido bem, tem cruzado bem, tem passado segurança no time sub-23. E aí, qual é a alternativa? Porque contratar não vai, né? Aparentemente, laterais não vai contratar não. Mas é intrigante, porque a Berentani procura Sarna pra se coçar. Pra que desgrama falar que você monitorou 72 laterais, irmão? Se laterais estão no 72, a gente já falou aqui, ponta são uns mil, e até agora não trouxe um? Tá precisando de um ponto esquerda? Não, e outra coisa, e outra coisa, estamos procurando um ponto com característica semelhante a de Rossi. Desde quando? E por que que não acha? Ah, esse daqui tem uma característica semelhante, mas ganha muito. Não, esse daqui é perto, mas ganha pouco. Velho, é uma coisa que, tipo, a gente fica sem entender quando fala de Dade do Bahia, que eu digo assim, pô, será que o Dade entrega? E os caras dizem assim, não, não quero não. E aí, espera o procurador bater na porta pra dizer assim, tá aqui, tá dentro da mala. Se tu não quiser, eu volto com ele. Ah, já que tá aí na mala, deixa aí, bota pra treinar. Já que já trouxe, deixa aí, vou comprar. Tipo, tipo assim, entendeu? Porque, velho, é impressionante. Um exemplo, eu tava dando, é, um exemplo no, no Madrugaço, Bárbara, que eu falei assim, o torcedor que pegava tanto no pé de Diego Serri, hoje ele deve ter saudade de Diego Serri, porque Diego teve, erro, teve. Diego errou na, na compra de Clayson, errou ali na compra de Vanderson, errou em algumas vezes, só que também tem muito acerto, negão. Tem Zé Rafael, tem Léo Pelé, tem Arthur Vitor, tem Gregory, tem Flávio, que tipo, Flávio não foi nem Diego, Flávio foi indicado por Sérgio Soares, e chegou pro Bahia a princípio pro Transição. Talvez eu ache até que anunciaram Flávio pro Transição, com medo da contratação. Foi, foi. Tô trazendo Flávio do São Caetano, que eu não lembro se... Santo André. Santo André, que eu não lembro se foi rebaixado, se brigou pra não cair até a última rodada do Paulista. E aí, pra não dizer, pô, eu trouxe o cara de um Paulista que nem foi, não, veio pro Sub-23. Aí o cara chega, nunca treinou com o Sub-23, nunca jogou no Sub-23, e quando eu perguntei, ele falou assim, rapaz, eu não vim aqui pra jogar Sub-23 não, eu vim aqui pra jogar no Bahia. Eu vim aqui pra jogar no profissional, e foi o que aconteceu. Tem acertos e tem erros. Agora, se você botar na balança, ele teve muito mais acertos do que erros, do que erros, né, falando até no plural. E hoje, a diretoria de hoje, ela tem muito mais erros do que acertos. A gente conta de dedo, pô, das 15 contratações, a gente vai falar de Conte, de Tassiano, e talvez de Mugni, por agora, que entrou bem no time. É, é porque atualmente, cara, isso daí é, pô, é muito decepcionante pra falar, acabam contratando mais por oportunidade de mercado do que por convicção de característica, de perfil, e coisa do tipo. a gente via um Zé que realmente errava demais, né, mas que pelo menos tinha uma convicção de buscar um maluco na Série B que tava se destacando e achava que aqui podia funcionar, pagava seus 500 mil no cara, né, e acabava conseguindo ter algum resultado dentro de campo. De ir no Palmeiras e pegar um jogador por empréstimo, mesmo sem saber de como ia ser o final do contrato, né, como foi o caso de Arthur Vitor, né, porque identificava nele um potencial pra poder evoluir. Eu não sei em que momento houve essa ruptura tão grande, porque aparentemente não há um equilíbrio no Bahia, né, ou se faz um extremo ou outro, pra poder você começar a usar como critério uma espécie de mentalidade vencedora, entre aspas, que é totalmente subjetiva e esquecendo de fatores de campo, de intensidade, de ataque ao último terço, de dinâmica de jogo. Por exemplo, o Rodriguinho é um cara diferenciado tecnicamente, talvez do Bahia hoje esteja o cara que tenha mais capacidade de fazer mais coisas com a bola, assim, né, de pegar, de construir, de encontrar um bom passe, tal, talvez ele e Daniel, sejam jogadores, tem mais capacidade pra isso, mas é um cara que não dá dinâmica nenhuma pro ataque, porque não tem mobilidade pra isso, sabe, e aí quando você precisa de uma reposição pra ele, de uma outra alternativa pra fazer esse jogo funcionar, você vai buscar quem? Vai buscar um jogador que também tem uma característica assimilhada dele? Não pode ser assim, você tem que propiciar variações pro seu treinador, independente de quem seja, então acho que essa questão do perfil da contratação, não só por atacar o barriga vazia e buscar esse jogador que ainda quer mostrar resultado na carreira, mas também o perfil quando se leva em consideração a aptidão física e outros fatores que são extremamente relevantes pra você analisar o jogador, foram deixados de lado, e aí hoje o Bahia procura empregar um jogo de intensidade, mas aí você tem um Rodriguinho marcando no último terço ali, tentando fazer um calor no zagueiro, e aí o time fica em possibilidade de marcar em linha alta ou marca de maneira limitada, 10 minutos no primeiro tempo marcar em linha alta e depois abaixa as linhas porque não tem mais capacidade pra isso, senão não vai ter recomposição. Então houve um erro claro e falou-se em reformulação do futebol pra essa temporada e aparentemente não aprenderam com esse erro que tava evidente já na temporada 2020. Então agora, por isso que a gente fala frequentemente de encontrar as alternativas e a gente não sabe se são as soluções, por isso que eu falo de alternativas, na base, no transição, porque pode até faltar qualidade técnica, mas pelo menos vai colaborar, agregar com esse jogo de maior intensidade que é a característica de Dabovi. É um time vertical que precisa de um, dois, três toques pra chegar na frente e pra isso precisa de jogadores de mobilidade. E aí você depender de um ou de outro não tem como. Tem que ter uma constância, tem que ter uma uniformidade, tem que ter uma união de fatores pra que as coisas possam funcionar. E hoje, infelizmente, o Bahia não tem essas peças todas. Esse meio funcionou um pouco mais e eu acho que até um meio interessante, já tinha abordado em outros momentos. Eu lembro até que Bara falou também sobre esse meio. A gente conversou em alguma live, acho que na live do 2x1, o meio com o Raniel e o Patrick, Daniel e o Mugni que poderia funcionar porque é um meio mais equilibrado em que todos ali marcam alguns melhores, outros piores e todos ali que conseguem construir na medida do possível em determinado espaço do campo. E eu acho até que funcionou, mas não é o suficiente. O time tem que ter essa intensidade. O time tem que jogar de maneira forte, sustentando um estilo de jogo. para não chegar no segundo tempo e morrer, como aconteceu com o do Grêmio. E outra coisa até, Barba, o Mugni, ele dá uma dinâmica diferente da de Rodriguinho porque ele ajuda a marcar. Eu cheguei a falar durante a jornada na Metropolitia de várias bolas, várias bolas que ele estava do lado do Matheus Bahia ajudando o Matheus Bahia na marcação, coisa que no tradicional do futebol, quem tem que estar ali é o volante, quem tem que estar ali cobrindo o lateral e o volante e quem estava era ele. Então, assim, é um cara que chegou e encaixou bem no lado esquerdo do Bahia. A gente só falava do lado direito de Rossi e Nino, que inclusive não vem funcionando, mas Mugni deu um equilíbrio às laterais do Bahia, no caso, de apoio. O Davi Alves está falando aqui que é incrível a falta de preparo físico do Bahia e que esse cara é para preparar o sub-12. No caso, é o Luiz Andrade que está como preparador físico e o detalhe é que a queda do Bahia é quando o Paulo Paixão sai do Bahia. Lá no começo da pandemia, se você reparar, o Roger volta e o Paixão não. O Paulo Paixão não volta por conta da idade. Era grupo de risco e tal. Tivemos isso ali na retomada do futebol no começo porque não tinha ainda a vacina e muitos profissionais acabaram ficando fora. O Paulo Paixão é um desses que ele ficou fora e o Bahia sentiu já ali. O Bahia começou a cair ali e agora chega um novo profissional torcer para que esse novo profissional bote os caras aí no mínimo para subir montanha em um minuto correndo. Tomara. Tomara. O Neto ainda está lembrando que Dado falou que chegaria um ponta no mês passado e até hoje esse ponta. É mesmo, Dado falou na coletiva de um ponta e Dado saiu e o ponta ainda não veio. Que situação. Teve um comentário que eu não vou lembrar quem foi agora. Estou até procurando aqui. Aqui, achei. Foi o Secagem Rápida. Ele botou você acha que o Davo vai fazer mudanças muito radicais na instalação nessa primeira rodada de semana de treino e por sinal me dá também uma moral não sou mais Bahia barbaço sacando. Tamo junto Secagem. Velho, eu acho que não devemos ter mudanças tão radicais não, mas eu acho que podem ter mudanças pontuais sim. Sabe? Por exemplo, não é uma mudança radical de mim o Capixão voltar à posição na esquerda. Eu acho que isso deve acabar acontecendo. Mas, por exemplo, entrar um Gustavo Henrique no lugar de Luiz Otávio. Eu não duvido que aconteça, sabe? Manter esse meio do último jogo e jogar um Michael Douglas ao invés de Rossi que não foi bem nessa última partida. Talvez aconteça. Mas eu acho que as mudanças de maneiras mais radicais mesmo assim e tal vão se dar com o tempo. E aí, como vai diluindo vai acabar não sendo tão radical assim, né? Enfim. É, tem um superchat aqui do Fimose do Barra. Bopa aí, Barra. Vamos ver se pode. Rodriguinho tá com lombriga. Ele botou aí. Tem um outro superchat aqui. Obrigado pelo superchat. Tem um outro aqui. Deixa eu achar. Aqui. Foi o Marcos Mutari. Ele botou Belsa é excelente gestor mas não sabe nada de bola. Quem é Belsa, Belsa? Belitani? É. Belitani. Cara, mas ó, se você pegar aí e analisar os presidentes de clube... Mas ele disse uma coisa, viu, Vitor? Eu lembro bastante. Lá na primeira na primeira eleição quando ele entrou alguém citou isso dele não entender de futebol e que ele entendia do administrativo e tal. Ele falou, não, do futebol eu tenho um Vitor do meu lado que tá aí desde o começo da intervenção tá por dentro e sabe como é e um vai ajudar o outro. Ele nasceu e o Vitor seria o cara mais do futebol, né? É isso, mas o que eu quero falar é justamente sobre isso. Se você fizer um levantamento dos presidentes dos clubes da Série A você conta nos dedos os que têm conhecimento profundo sobre futebol. O presidente do Flamengo Landim você tem sabe a gente consegue ter essa análise mais profunda de que ele é um cara conhecedor de futebol porque pra mim quem faz as movimentações ali é Marcos Braz é ele que aparece na mídia ele que procura ele que busca sabe? Então assim vários dirigentes não tem conhecimento Marcos sobre futebol de maneira profunda o problema não é esse o problema de Belitane é de tomada de decisão de timing ele paga pra ver ele ama pagar pra ver sabe? esses caras os gerentes os presidentes os mandatários eles têm que ter essa tomada de decisão de maneira adequada e se cercar de pessoas competentes que saibam sobre futebol pra ele poder delegar as funções sabe? Mas o problema é que nenhuma coisa nem outra ele tem feito ultimamente e isso daí que acaba prejudicando ele o trabalho dele e por isso que a gente fala frequentemente de pagar pra ver de tiro no pé e tal de timing porque ele deixa o tempo passar olha quanto tempo ele demorou pra demitir Anderson pra demitir Roger pra demitir Dado e o tempo passando e ele pagando pra ver e as coisas intensificando negativamente ali na gestão dele e ele sem tomar nenhum tipo de medida cabível pra mudar isso e aí meu amigo depois a paciência da torcida que tava aqui já tá lá no chão é estamos com 900 900 pessoas assistindo e 748 likes então galera vamos fortalecer aí o canal vamos deixar o like vamos compartilhar também vamos chamar o povo aí pra participar aqui conosco e deixar aí esse like o Alessandro tá dizendo volta Marcelo Santana Barba o SBAE tá perguntando Barba o que você apurou sobre a reunião de hoje não apurei nada meu parceiro tá arrimado a mesa não eu tô fora realmente não sei não mas ele é meio de escudeiro quando falaram reunião entre escudeiro e Max Biancucci escudeiro quase é pro Bahia escudeiro foi responder a postagem você tava onde embaixo da cama é isso né eu acho que é protocolar essa reunião aí né se faz necessária né ele chegou agora tem que entender um pouco o que que tá acontecendo analisar de maneira profunda e tal eu acho que poderia acontecer essa reunião com um treininho pelo menos ali na academia né papai porque aí amanhã é regenerativa ainda e não sei o que aí só começa a jogar quarta e tal quando veio a foi a minha opinião terça-feira o treinamento deveria ser dois turnos treina de manhã pra fazer o regenerativo e à tarde o couro comia no campo acho que tinha que ser dessa forma mas dizem que lá atrás boicotaram o Mano porque Mano queria botar dois turnos e não aceitaram Mano botou viu em alguns momentos dois turnos eu lembro não aceitaram que tentaram derrubar de qualquer forma ó meu irmão na moral com todo respeito o cara ganha quase meio milhão pra dizer que só quer treinar um turno só quer sair de casa pra treinar três horas e voltar pera aí aí também tem que mostrar o pulso na hora e dizer pera aí negão você não é baratinho pra estar em casa um turno não vai lá vai correr se vir e vai se cuidar e pronto acho que é isso que tem que acontecer também aí mostra o o pulso da diretoria nesse momento aí caso tenha acontecido isso eu realmente comando ó galera chegando em 5k de inscritos deixa eu ver aqui quantos quantos inscritos nós temos nesse momento o programa vai bater mil ao vivo bora bora ó temos quatro 473 inscritos vamos buscar aí compartilha galera aí chama o povo vamos chegar nesse 5k que chegando em 5k tem um sorteio de duas camisas e dois bonés do pulco eu vou depois fazer uma postagem vou lançar uma hashtag que o Victor tá me ensinando já como é que faz sorteio também vou lançar a hashtag do sorteio e aí a gente vai fazer esse sorteio aí com a galera que tá inscrita no canal pra poder fortalecer aqui também e rapaz eu tô aqui pensando viu barba será que eu bato esse 5k antes de um mês de canal acho que essa é uma parada massa viu velho furacão furacão um pouco desgrama deixa eu ver aqui tem mais mensagens por aqui eu tô caçando aqui as mensagens da galera que é membro também lógico né velho tem a a preferência dos membros do canal deixa eu ver aqui eu subi um aqui agora rapaz de quem aqui o Zona Tricolor tá botando vamos um pouco vamos dessa moral tem mais mensagem por aqui deixa eu ver Leonardo Lima tá pedindo desculpa por aquele dia é isso aí ele imitando o Daniel porque o Daniel falou e tô ouvindo desculpa aí aquele dia desculpa se eu fiz algum mal a você será que ele só deu duplo o canal do PUC aqui é porque o Zona Tricolor também chegando em mil inscritos lá o Neto vai sortear a camisa também viu galera então você que tem aí a sorte do seu lado vá lá se inscreva no canal e aproveito e chame o povo pra se inscrever também pra esse sorteio acontecer logo um abraço meu querido Neto vocês viram similidade de similaridade da Nune da Nune pra isso de da Bovi com com Clop Clop rapaz eu não vi nem da Bovi ainda inclusive amanhã gente tem tem apresentação de da Bovi viu Marinho vai brotar lá no canal acabei de jogar aqui agora a gente vai fazer alguma coisa sei lá não sei acho que deve ser umas duas horas a apresentação de da Bovi o treino é três e meia deve ser umas duas três horas acho que um pouquinho um pouquinho mais tarde por volta de duas e meia três horas deve ser essa coletiva dele aí da apresentação do técnico eu quero ver quem vai hablar na coletiva tem isso também viu galera como está amigo para empezar acerca de estilo de jogo de reforço do Bahia como você pretende fazer um milagre em la vida de Oscar Ruiz olha desgrama é membro é membro é membro é membro é membro é membro se tornou membro também se tornou membro Maurício Santos de Jesus de Souza também virou membro não é assim é Maurício Santos de Souza é assim que fala está tudo junto leia certo Maurício Santos Souza 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 você respira depois Maurício Santos de Souza Pronto um abraço um abraço galera sejam bem vindos deixa eu ver mais quem por aqui o fato o fato da cidade de Tricolor ser longe de Salvador não é um empecilho para ter apenas um treino rapaz tem Alphaville aqui no Litoral Norte os cabas tem dinheiro para morar para o lado de cá a maioria está tudo morando aqui fazendão não era pertinho também não viu gente fazendão na paralela os caras moravam em Lepac e Alphaville na paralela então eu não vou por essa desculpa aí não tem refletório tem restaurante tem a desgrama toda lá tem até cama para você dormir tirar uma madorna depois do rango já faz o treino dois turnos o cara fica lá o dia todo resort CT Vargas de Macedo já foi alô bem o Pinheiro tamo junto seja bem vindo também e outra pai Deus dá o cavalo Deus também dá água e dá ração tá bom vai reclamar de que? de gasolina? vai dizer que a gasolina está cara? ô Marinho eu estou acolhendo aqui pessoal e dando umas satisfações aqui o Chacal está perguntando se vão falar da medíocre meta lá de 6 pontos em 5 jogos ainda gastaram na impressão da porcaria da placa eu fiz um vídeo hoje se vocês ainda não viram vão lá assistir sobre isso 12 minutos falando sobre essa parada de maneira um pouco mais profunda sobre outras questões que são relevantes que também dá pra puxar um gancho através disso então vão lá conferir mas a gente vai falar aqui ainda assim e o Jefferson de Jesus está perguntando novamente de Tyler Jefferson você deve ter saído na hora que a gente falou porque a gente já falou rapidamente aqui sobre Tyler e já estamos em outro assunto mas é um moleque que veio para o Sub-20 barra Sub-23 a gente ainda não sabe como é que vai ser utilizado se destacou na base do Grêmio não teve tanta oportunidade no transição e agora vem aqui pro Bahia olha o que eu arrumei aí o Marinho Júnior careca fala da meta ae barba e pulco com cabelo 5k arruma 5k desgrama bora ele está querendo falar da meta do Bahia ah essa meta é meta demais 6 pontos 5 jogos eu até fiz um levantamento eu falei ó a gente não sabe ao exato quando que essa placa foi colocada no pituácio e eu falei assim ó vamos entender que foi do jogo Bahia Atlético então Bahia Atlético Bahia Perder é o mais lógico que seja contra o Esporte na real né fecharia um turno não eu acho eu acho que eu acho que contra o o é porque assim ó é um bloco de 5 jogos e esse bloco de 5 jogos Esporte Atlético Grêmio Lua e Portaleza ele vem desde a primeira rodada a cada 5 jogos a cada 5 jogos ali na primeira rodada ou seja o foi o jogo da 16ª foi o jogo da 16ª entendeu que seria mais um bloco de 5 16ª 7ª 8ª 9ª 20ª em isso o levantamento que eu fiz que eu até postei no Twitter foi o seguinte vamos lá é 6 pontos de 15 disputados o que é que o Bahia quis dizer ali pro pro elenco vocês só precisam ganhar do Atlético e do Fortaleza que são os jogos dentro de casa se perder de Grêmio de Fluminense e depois quem é depois do Fortaleza Grêmio e Fluminense e tem um fora e Santos pronto tá normal a gente primeiro tem que ganhar esses dois jogos em casa e aí Barba o que eu falo é o seguinte vem cá e a meta antes se a meta de antes não foi atingida que a gente tem 7 jogos sem vencer você pega a meta e esquece os 5 jogos passados a gente tomou 5 porradas a gente tem aqueles 6 pontos de lá pra tirar aqui então a gente tem que ganhar 12 de 15 não sei como mas a gente tem que ganhar 12 de 15 então tipo você acumula a meta você não desiste ou seja se agora não atingir vai abrir mão de novo aí vai chegar daqui a 5 jogos querer contar que são 6 pontos de novo pois é cara esse negócio de meta é uma parada que se você não souber utilizar é um tiro no pé porque a gente entende a gente fala imprensa produção de conteúdo e torcedor que o clube adotou essa política já faz algum tempo de separar o campeonato em blocos avaliar o nível de dificuldade e mirar o que deseja alcançar mas cara a meta nunca pode ser aquilo que pra você na sua concepção é o suficiente a meta tem que ser acima pra você poder se esforçar pra tentar alcançar ela e ficar com o troco tipo assim sacou caso não consiga então beleza foi se construindo uma história e infelizmente negativa nessa sequência anterior e ao invés de compensarem nesse novo bloco eles abaixaram mais ainda então velho 6 pontos em 5 jogos significa que é o seguinte você perdeu o primeiro beleza a gente tem que ganhar 2 dos próximos 4 aí você perdeu o segundo beleza a gente tem que ganhar 2 dos próximos 3 aí perdeu o terceiro não a gente tem que ganhar os 2 aqui então é o famoso empurra com a barriga isso não faz nenhum sentido nenhuma empresa faz uma loucura dessa não se perder o quarto vai dizer pô a gente só pode ganhar 3 a gente só ganhou 3 e esquece a meta do bloco pois é já renovou a história pra o próximo bloco e o que ficou pra trás o prejuízo sacou não tem sentido cara é uma parada é sobretudo além do que a gente fala de falta de ambição e tal que já é batido não é por conta dessa placa só não que a gente fala é sobretudo uma burrice um tiro no pé porque isso afeta negativamente um clube que já tá um time que já tá abalado em termos de confiança sabe enfim eu lembro até que na meta de Roger eram 6 jogos e Roger falava tipo assim ele falava abertamente se a gente perder um jogo do bloco aqui a gente vai ter que tirar no outro a gente vai ter prejuízo e aí é essa conta que não tá batendo que eu tô dizendo pô como é que com o Roger acumulava digamos assim e agora com o Dado não tava acumulando eu até perguntei se se no caso da meta se a meta ela já foi deixada de lado se ela caiu junto com o Dado ou se era essa a meta ainda porque velho o Bahia não se pronunciou eu sei que tem gente que vai defender a revolução tricolor eu sei que tem gente que vai defender Guilherme Belitani só que assim ir pra internet a ponto de dizer que aquela placa era a montagem pô teve gente dizendo que a placa era do ano passado não saiu a placa do campeonato do ano passado e eu ainda cheguei a dizer o seguinte viu Barba conhecendo o Leni Franco que era o cara do marketing do Bahia antes eu falei no dia que atingiu isso aí que não caiu o Leni já tinha arrancado essa placa ele mesmo na mão ele mesmo ali tinha tirado e acabou e não tinha mais placa nenhuma daquilo ali não no campeonato baiano e nem Copa do Nordeste e vocês acham gente que aqueles que tentaram de alguma forma cobrir em cobrir no caso vocês acham que se essa placa fosse do ano passado ela só ia vazar agora? só ia vazar ontem? vazou ontem porque teve um amistoso no Pinto Assuz os caras filmaram tiraram foto e filmaram porque se não até hoje a gente tava sem saber Maurício tá dizendo é é bom deixar isso claro a placa não é fake se fosse eles já teriam aparecido confirmando não é fake Maurício tá dizendo que o Fluminense tá ganhando do Galo e o Bahia tá lascado o Bahia é porteiro da zona nesse momento tá ali mudou a farda o Mr. Costa tá dizendo jogadores como Borel, Gregor e Henrique já merecem integrar o principal juntamente com Ronaldo Raí e Ranieri acho que ainda tem Ramon aí que pode pintar viu velho acho que o Ramon ainda pode aparecer tem o próprio Gustavo Henrique que já tá sendo utilizado mas eu acho que pode acabar ganhando oportunidade por conta do que eu falo casamento de zagueiro é casamento de característica tem que ser um rápido e um lento de certa forma né um pra dar o primeiro bote outro pra fazer a cobertura é assim que geralmente funciona se você tem dois lentes por baixo pode ser que você tenha problemas e a gente mesmo com dois zagueiros que pra mim são bons pra mim o Luiz Otávio não é um zagueiro ruim não tanto que ele parou de falhar ele com a bola no pé bola longa essas coisas consegue fazer uma graça não é um zagueiro ruim mas não rola muito bem esse casamento dele com o Conte porque os dois por baixo são lentos vai rebater várias bolas ali pelo alto mas aí por baixo não vai acompanhar todo o atacante que nem foi Luiz Otávio com o Hulk manda um bom né do pulgo aqui pra Manaus Manaus é longe alô Jim tamo junto um abração rapaz eu vi uma mensagem aqui pra falar com o Barba Bruno Gaspar tá dizendo que não interessa não interessa o momento que a meta é ridícula né ele botou aqui Marcelo tá dizendo que quer a camisa bora véi um mais cinco caía o Careca já avisou Maria Júnior Careca arrumei um fã teve bloco de doze pontos Neto tá lembrando aqui atingiu quanto? um dos doze que meu irmão imagina aí esse bloco de doze pontos quero saber quanto foi que o Bahia conseguiu aí deixa eu ver mais por aqui Maurício tá dizendo pouco Barba será que teremos mudança para a próxima rodada? você acha o que Barba que vai pintar o que? eu acho que sim mas não radicais mas eu acho que mudanças devem ter sim tá? eu acho que tem a básica que é em Gilberto titular né e a manutenção desse meio aí eu acho que deve acabar rolando olha o que dá bobo e viu do jogo contra o Grêmio eu acho difícil ele sacar Ranieri também acho eu tenho um superchat aqui do Enivelton Silva deixa eu pegar aqui para botar na tela aqui tem também membro novo cadê a mensagem de Enivelton? aqui Belitane viveu a fase das trevas do Bahia como torcedor e agora como presidente acho que tudo o que vier é lucro esse é o problema do grupo aí é a mensagem do Enivelton você pensa assim Barba? cara eu não sei se por conta disso de ele ter vivido como torcedor e tal eu acho que vai até além mas eu percebo um conformismo não é muito difícil você perceber o conformismo né na live primeiro lugar que ele concedeu a entrevista no período de reeleição foi lá no canal e aí quando o Yuri fez um questionamento específico sobre a frustração pela temporada atual falando da temporada 2020 ele começou a questionar o Yuri sobre que o clube aonde o clube tinha chegado nas últimas temporadas e onde chegou na passada e aí falou das quartas da Sul-Americana e tal então enfim ele pode até acreditar que a meta aquela estabelecida quando se faz o orçamento quando leva em consideração só a premiação tem que ser essa e chegar nela já é o suficiente mas externalizar isso pra mim é burrice e denota conformismo e ultimamente tem sido assim meu microfone tá fechado eu tô falando até falou aqui externar a meta é burrice e não balizar depois pior ainda ou seja o cara ia embora irmão e deixar uma placa presa no pitoaço velho é brincadeira ele tem um delayzinho do YouTube então ele falou antes de eu poder dar meu pitoaço aqui ele falou 21 e 11 tá vendo tem uma linha de raciocínio que a gente segue é um pensamento comum ele não tem como fazer isso e Benettoni como um bom gestor que é né devia saber disso alô Renato Bonfim seja bem-vindo velho novo membro do canal agora vamos chegar aqui nessa lenda todo ano aparece ele de alguma forma um guri de 14 anos contratou ele no FIFA e teve jornal anunciando como contratação o Jim tá dizendo aqui acho que a soberba subiu na cabeça de dado não era possível que as vezes Raniel e outros de transição não figuravam nem no banco de reservas teve um momento é isso mano eu não sei se era soberba ou se era mecanismo de defesa teve um momento que ele só respondia as questões na coletiva se justificando você percebeu uma diferença pra Bruno Lopes eu cheguei até a dizer ó dado tá começando a se estressar na coletiva isso aí pra mim é sinal de que tá perto de ir embora exato teve gente falando ah Bruno Lopes foi mais do mesmo na coletiva e tal mas o segundo terceiro questionamento foi sobre o gol que o Bahia levou o que foi que ele falou não já identificamos esse problema não é normal levar esse gol aí como a gente levou hoje em outras partidas já vai ser passado aí já vão ser passadas informações pro novo treinador tal isso aquilo pra poder resolver sabe dado não tava nem fazendo mais isso e ele falou só acaba treinando só acaba treinando só acaba com o trabalho dado já tava no nível irmão que ele não fazia nem mais isso ele só tava justificando porque ele não tava botando os caras porque ele não tava fazendo isso porque ele não tava fazendo aquilo porque não mudou não tirou o Rodriguinho e era só isso eu tava falando antes até na primeira coletiva de Bruno eu gosto de Bruno por uma coisa português ele é curto e grosso aí você falou assim pô a coletiva rapidinha eu tava assistindo a live não tava participando quando você falou assim pô a coletiva foi rapidinha eu quase que eu digo assim pô vou entrar aqui só pra dizer isso ele é tipo negão eu não vou ficar aqui explicando porque que a bola não chegou em Gilberto e que pra essa bola não chegar em Gilberto ela rodou a defesa ela foi no pé de Teixeira passou pra Raniel voltou pra Teixeira foi na esquerda não ela não chegou em Gilberto porque Teixeira chegou e cruzou errado tipo assim bota Teixeira na frente lançou errado chutou errado ele é curto e grosso ele é direto na resposta ele explica o suficiente ele é direto na resposta ele faz você entender diretamente o que ele quer dizer e pronto teve até uma hora que perguntaram se faltou coragem e ele fala tipo falta de coragem eu não vi não vi falta de coragem não é assim eu acho que o time até foi corajoso e valeu a gente segurou a onda o que deu no primeiro tempo e no segundo tempo eu gostei de uma coisa assim que ele tomou o gol ele mudou dois tipo não teve negócio de ah vou estudar oito minutos ele mudou os dois não tomou o gol ele raia vem cá Gilberto vem cá e pronto vai lá bora resolver aqui e tentou mudar logo ali mas acabou que não conseguiu o Leopoldo Filho tá tome-lhe dólar canadense disse que meta de seis pontos só se for em nove pontos disputados simples um abraço pra você viu Leopoldo tamo junto exato e outra outra questão aí sobre o jogo lá ele outra questão do jogo do Grêmio é que até pra gente poder é bom a gente trazer à tona isso porque falaram que o estilo de jogo de Zabov não é de ter tanto a bola assim mas assim de jogar de maneira vertical chegar com poucos passes até o campo de ataque o Bahia consegue render melhor na minha concepção no primeiro tempo jogando em bloco baixo e tendo menos posse de bola o Bahia no segundo tempo chega a ter mais de 60% de posse de bola e não conseguiu ser tão produtivo como foi na primeira etapa então é bom pra gente poder analisar trazer à tona o Bahia não correu riscos no primeiro tempo não fez uma defesa não fez uma defesa o Grêmio ficava com a bola rodava 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 mas pouco se exigiu do sistema defensivo do Bahia porque o time estava ajustado defensivamente aí chega no segundo tempo leva um gol que é comum infelizmente tenho que falar isso porque dos últimos quatro gols se levar três assim já se torna algo comum e aí as coisas desandam mas realmente também concordo com o que Bruno Lopes solou na coletiva coragem não faltou não o time tentou agrediu botou o bola na trave teve um meio agressivo na marcação a gente percebia que quando vinha um jogador do Grêmio e perdia uma bola já tinha alguém na segunda bola eu acho que esse foi o diferencial nessa partida tanto que é por isso assim que Ranieri consegue ter bons números de desarmes que ele era esse cara que ficava atento pra dar o bote na cobertura então eu acho que realmente não faltou coragem não e eu acho que não é nada de absurdo não não é extremamente difícil você corrigir esse time não existem limitações e principalmente há uma escassez no elenco de alternativas e tal mas dá pra fazer esse meio por exemplo do jogo contra o Grêmio e jogar agora isso daí só com trabalho papá muito trabalho galera atingimos a primeira meta histórica aqui do canal que a gente tá numa live que teve mil curtidas chegamos aí a mil likes obrigado a vocês agora convida a galera embora bater mil pessoas simultâneas aqui bora desgrama manda aí galera joga nos grupos que vocês estão aí faz uma suplica aí pede pra sentar o dedo no like aí bora bater essa meta de mil pessoas simultâneas por aqui e também tô correndo aí viu pra bater a meta dos 5k ver se a gente ainda consegue chegar nessa meta ainda hoje viu tamo juntando deixa eu ver mais mensagem por aqui o Robson tá dizendo que Marinho galera da coletiva tem que saber fazer a pergunta para os técnicos portugueses é bom o pessoal assistir entrevista portuguesa se não vão pensar que o cara é ignorante meu irmão a gente que começar a assistir agora é as argentinas e começar a hablar começar a hablar agora pra mandar em um portuinho e a argentina é poucas ideias também tá poucas ideias e outra coisa meu filho dá boba que se vire pra falar português porque quando eu chego na terra dos outros eu que tenho que aprender a língua dos outros chegar aqui eu que vou ter que aprender a língua dele exatamente toda semana dois dias de folga Cid Guimarães obrigado pelo seu superchat eles entendem que a volta não é um dia de folga por isso que o domingo não entrou como um dia de folga que parece até que em ação trabalhista também o fato do cara não tá em casa ele ali em trâmite pra casa conta como se ele estivesse trabalhando por estar fora de casa retornando ao trabalho isso eu não sei não sou advogado trabalhista mas eu já ouvi isso uma vez vou até perguntar a Clareson se procede que Clareson é advogado trabalhista e por aí por aí vai mas assim a galera quando volta o Bahia divulgou na ida que gastou aproximadamente seis horas de viagem então você já tira que na volta deve ter saído após meio dia que não foi divulgado o voo após meio dia ter chegado aqui no final do dia ou até próximo ali de meio dia ter chegado aqui no final do dia e entende-se que era um dia perdido e aí a folga acontece no a folga aconteceu no domingo e também na segunda Mr. Costa dizendo aí que chegamos a mil likes vamos lá galera vamos chegar junto viu o Patrinho tá perguntando cadê Marcelo Viana vai rapaz você que anda junto não sabe eu que vou saber é falar sobre a promessa da transição e da base olha a maioria dos caras que são promessa no transição são jogadores que estão aparecendo no time né como o Gustavo Henrique que é o capitão do time de transição como o Borel que a gente já já viu algumas partidas a questão também de você ter o Ranieri você tem o Ronaldo você tem o Marcelo Rian que faz gols a gente citou aí a questão do Gregory que vem muito bem no time de sub-20 e torcer para que alguns se soltem mais né que possam até eu posso até mencionar outros tá Robert surgindo bem no sub-20 João Vitor que era do sub-17 também se destacando muito no sub-20 deu duas assistências no jogo contra o Atlético-Guaniense e também tá jogando bem tem Everton que veio do Novo Horizontino do Grêmio Novo Horizontino 19 anos também se destacando no sub-20 tem jogadores aí que dá sim para observar e eu acredito que vai dar uma observada já nesse cara eu nunca imaginei o que eu ia dizer isso o Gabriel Novaes entrou em campo aqui e eu sinto só se digitar ainda grava bastidores obrigado pelo seu super chefe eu acho que o cara dos bastidores deve estar deve estar de férias eu não vou hoje não vou meter um atestado e acabou Belitani filma de seu celular aí se ganhar um jogo se não ganhar tá de boa se ganhar filma do celular e deixei que eu arrumo depois tem uns caras que é fera em vídeo os caras falam assim filma aí que eu arrumo depois quando você está com medo do seu trabalho ou vice-versa a responsabilidade é do empregador em caso de acidentes aí é o Jim Norris falando então procede a informação com relação é isso gente e eu acho até ok não vejo muito problema nisso não de ter a folga na segunda a questão é que assim dá pra botar um treino em dois turnos intensificar essa parada tirar o couro dos malucos aí pra ver se os caras se ligam o Ramon também se destacando esse João Vitor é bom volante lembra Felipe que foi vendido logo Felipe não sabe nem quem é Felipe Augusto né tá em Portugal ainda né tava em 2011 naquela naquela da Copinha em um meio campo com Rodriguinho e Lucas Lima quem é que marca você adiante celular adiante celular mesmo que um meio campo desse aí meu Deus vamos falar de Lucas Lima né vamos contestar é isso que eu tava dizendo já teve jornal que deu porque o menino jogou uma vez você lembra dessa lembro lembro o moleque meteu no Twitter que Lucas Lima tava vindo pro Bahia pronto era no PES né eu acho no PES no FIFA sei lá no que era eu sei que ele jogou podia ser no Superstar Soccer ele jogou no Twitter embarcaram um monte de gente e aí é o que eu falo de Elber lá atrás que foram três anos de especulações de Elber de Galdezani de Galdezani também Galdezani eu já até expliquei isso algumas vezes que Diego Serri disse que o Bahia desiste de Galdezani nas últimas horas porque surgiu a oportunidade de contratar Gregory que ele enxergava que Gregory iria ajudar mais do que Galdezani falei graças a Deus que lá atrás teve um cara pra barrar Galdezani então dessa vez não água mole pedra dura tanto bate até que fura e aí Galdezani veio o Lucas Lima uma hora vai chegar viu gente é uma hora vem nem que seja pra ver outro o Lucas também foi nessa pegada ficou falando falando todo ano aí veio o Lucas foi especulado ele tava no Criciúma depois na Ponte Preta Corinthians outro time que o Lucas tava o Lucas era especulado até que veio e se eu não tiver enganado ainda o Lucas foi embora sem fazer um gol eu não lembro ano que vem vem Jean Mota Jean Carlos vem a desgrama toda ano que vem Jean Carlos Jean Carlos o Náutico sem não vender fica aprendendo demais daqui a pouco se embola fica aí achando que eu soube que o Galo que tava de olho né é fica aí achando que só vai subindo o valor aí o Robson também falou Jean Mota Jean Mora chega aquele Jean Mota também esse cara falando aí é o Suf 27,90 que isso hein mande um abraço irmão mexinho ópa aí cala a boca Alexa eu falei Alex é o foot a outra a Alexa nem pagou o superchat e aí tá se botando aí Alex me ajuda é rapaz nem ó me deixa fosse de vidro tinha desligado a live que a Alexa de vidro meu irmão faz tudo é a Alexa de vidro a Alexa tira e barbaço do ar e pum tira barbaço do ar é só legal vamos juntos ó aí ó não tenho nenhum grupo ainda bem cala a boca diz não Alexa cala a boca pronto era só o que faltava tem uma hora pra dar risada aqui com esse tem bom ó sobre o Lucas Lima lá ele o Lucas fez um gol o gol de Luca agora eu quero lembrar alguém lembra aí o gol de Luca ele fez um gol um gol lembra aí até Alan Patrick que jogou no Shakhtar foi especulado aqui irmão especulado daqui até Ronaldinho Gaúcho foi Ronaldinho Gaúcho tava tirando foto com as meninas e os caras dizendo que o caba tava vindo Luca não pegou não não lembro de nenhum gol de Luca não lembro de nenhum gol de Luca não Alô Luciano Santos um abraço obrigado aí pelo seu super chat o Bahia não entrar em leilão por jogadores até que ponto isso atinge negativamente a formação do elenco é assim ó o Bahia desistiu de Messias eu lembro Barba que eu divulguei que o Bahia não traria Luiz Otávio e Messias que era um ou outro e que quando o Ceará entrou na parada o Bahia desistiu de Messias porque disse que não ia fazer leilão e eu ainda vi alguns colegas digamos assim falando não Messias tá negociando e tal falei velho a informação que eu recebi foi essa eu também não fico discutindo falei a informação que eu recebi foi essa se ele vier beleza e depois eu recebi outra informação de que Messias só viria com Luiz Otávio se Juninho saísse naquela ocasião que o Bahia tava tentando negociar o Juninho engraçado que o Bahia tava tentando liberar Juninho de graça naquele período e ainda bem que não conseguiu e que Messias a princípio não veio porque depois acabou que rendeu um dinheirinho pro Bahia e entre esses aí o Bahia deixou quem mais Mendoza não sei exatamente a que ponto se teve leilão ou não mas me parece que o Bahia desistiu de Mendoza David foi assim lá atrás com Roger ainda na queda de braço o Bahia desistiu de David porque já tinha acertado verbalmente com David quando ele conseguiu a liberação ele fez igual Ederson e Ederson depois conseguiu a liberação usou o Bahia no tribunal e depois que conseguiu a liberação apresentou pro Bahia a proposta do Corinthians pra o Bahia igualar o Bahia aí pegou pressão e disse que não queria e ele se picou pro Corinthians e o Bahia não tem entrada em leilões chegou pra cá fulano me deu 11 você me deu 10 ele vai dizer então vá ele tava tipo tava português o Belitânio tava curto e grosso não sentava pra remanejar nada e ele falou em entrevista várias vezes tipo eu não vou entrar em leilão apenas por orgulho pra ganhar de Fortaleza e Ceará tá aí o orgulho tá lá na ponta da tabela e a gente tá na ponta e na porta do Z4 é isso é exatamente isso aí bem adiante seus superchats que tem alguns acumulados tem até dólar tem dólar tá ali eu já li já já falei foi isso agora que a gente tava falando de não entrar em leilão o Daniel Senna um abraço pra você Daniel foto do Germán Conte aí do Daniel Diniz Lucas Lima Jean Jean Carlos no caso um dia vão pro Bahia eu ainda vou ver Diniz eu tenho certeza irmão é porque assim agora eu quero que da boa eu fique 10 anos aí mas eu sei que em algum momento vai rolar esse negócio de Diniz vir aí em algum momento da história tipo pra ver se uma hora vem não é não e o nosso capitão Tite que foi pro Porto Alegre gente Tite a mentalidade da diretoria após intervenção esqueçam Tite no Bahia após intervenção esqueçam Tite no Bahia que é tipo aquela questão da fofoca de grupinhos de que era uma igrejinha digamos assim Souza Caveirão Fael Lomba Tite essa safra aí o Bahia foi se livrando aos poucos e são jogadores que pro Bahia a princípio os caras não pensam em ter de volta esqueçam Tite esqueçam Lomba esqueçam Regis são jogadores que na cabeça da atual diretoria por eles não vestem mais a camisa do Bahia eu posso até dizer assim vejam Thiago não tô falando que Thiago é um caso semelhante lá de de Fael de Souza que muitos criticavam mas Thiago tipo os caras também quando caem em desgraça digamos assim a direita não bota de jeito nenhum aconteceu com o Juninho Valora que os caras da noite por dia perderam o encanto por Juninho e liberaram e pronto aconteceu com o Jackson aconteceu com o Thiago e tipo libera e acabou não quero mais não e pronto vai jogar ao mesmo tempo que essa direção faz alguns negócios surpreendentes também por birrinha deixa os caras aí assim do nada sem ganhar nada em troca é um negócio inacreditável velho assim ó no dia do Bahia América eu não sou de colocar jogador do que joga contra o Bahia no Cartola você botou Juninho foi velho no dia de Bahia América eu coloquei Juninho tava no Odião né não eu virei pra um brando e falei assim ó velho eu vou botar Juninho porque eu sei o quanto Juninho tá acumulado pra jogar contra o Bahia sim sim porque ele tentou tipo Fortaleza e Bahia o Bahia vetou Juninho e liberou Jackson então tipo ele ficava com aquilo acumulado pô você não presta pro Bahia e outra mesmo assim mesmo assim se falassem vem a Juninho volte ele voltava eu conversei com Juninho e joga aí amarrado pois é eu conversei com Juninho antes do 4x0 contra o Fortaleza porque eu participei de uma live num canal do Fortaleza e tal aí ele veio conversou comigo disse que o clima dele lá infelizmente não tava muito bom que ele tinha gente até se excedendo nessas cobranças e tal ele é um cara tranquilo mas também se afeta com isso aí se abriu ele comigo a gente conversou um pouco e tal e ele falou isso do carinho que ele tem pelo Bahia independente de quem tá gerindo o clube assim pô é só a gente analisar tem uns caras tipo Vina Juninho e tal que o Bahia é o clube que abre a porta pros caras e dão aquela oportunidade que eles estavam caindo na carreira e é um momento importante pra eles engrenarem sabe então os caras são gratos eles não são gratos a Belintane a Serra eles são gratos a torcida porque a torcida abraçou no momento de dificuldade pra eles sabe então enfim se tivesse a oportunidade Juninho voltava fácil inclusive se Marcelo Santana se candidatasse e ganhasse e tivesse agora nesse treino eu não duvido não que fosse que fosse buscar Juninho mas ele saindo como ele saiu do Fortaleza de graça e foi pra América aí e tal liberou o Natana tá dizendo Juninho brigou com o Belintane Mário não Juninho não trabalhou com o Belintane Juninho ele sai no final da gestão de Marcelo tem a eleição e o Bahia empresta ele pro Ceará Juninho tinha treta com tinha treta com o Guto e quando ele foi pro Ceará Guto foi depois pra lá eles se resolveram se eu não estiver enganado é a segunda passagem de Guto ah não é Enderson que vai pra lá que aí foi até a chegada depois de Vinícius também que a galera do Bahia Milgrado ficou brincando de Enderson chegou lá era Enderson exato velho relação no futebol é isso aí mesmo Vinícius realmente saiu porque Enderson aparentemente não queria né Marinho e aí chegou lá no Ceará era ele Enderson e foi de boa pelo que eu entendi assim na época enfim aí o Willi Ferreira dizendo Marinho então Talisca não volta Talisca volta com 40 anos e ainda vai voltar voando torça pela prosperidade de Talisca pra ele ficar muito rico lá na Zarábia porque se ele não vier pelo menos ele compra o Bahia tá ligado não você quer saber eu vou voltar o que eu fiz com a Olimpia eu vou fazer com o Bahia o candidato a presidente sou eu bom pronto votar sim ele já pode até jogando se ele quiser porque ele pagou o centenário se ele quiser depois de Beto ele falou quer saber eu sou jogador e presidente do Bahia ele já pode não tem nada no estatuto que diga que jogador não pode não pode político não pode político jogador pode repara eu botar o demônio na cabeça de Talisca lá vai o que não veste mais a camisa do Bahia é Jael Jael também foi um dos que foi oferecido e a diretoria não quis foi um dos também que a princípio entendia-se que talvez que por salário Jael Mendoza Messias Vinícius na outra ocasião e por aí vai né velho o René Hilton a eleição de presidente é final de 2023 meu parceiro viu é o 0-0-0-0 já está dizendo aqui que Vina já estava em baixa quando saiu do Bahia não estava não não estava não Vina sai depois do campeonato apenas por não renovar foi o Vinícius só teve o que o ano de 2017 no Bahia se eu não tiver o Vina que sai do Bahia o Vina não o Vini ou o Vinícius que sai do Bahia né ele não era essa unanimidade que se tornou que foi um dos melhores brasileiros do ano passado é bom que seja dito isso mas era um cara útil né e assim eu na época não defendia a manutenção de Vina e tal porque eu acreditei que viria alguém melhor e quem veio foi Guerra e foi Guilherme a questão é essa e tem sido um problema constante dessa gestão de reposição sabe se você não tem a garantia que vai trazer um cara melhor do que o que está aí mantém o que está aí Thaliska está comprando Bahia deu na life do Arbaço e Turma estabilizou foi tudo aqui né travou foi sua cara aí Thaliska está comprando Bahia deu na life deu na life do Arbaço e Turma travou você pra mim travou você só se a galera falar esse foi o meu fui o meu fui o meu eu estou vendo no retorno aqui o Rafa Bento dizendo que até Regis seria titular hoje de já uma Silva tenta ele de novo Bahia é jogador de Marcelo Santana né gente eu acho que Marcelo acabou tentou trazer para o Bahia mas parece que teve um problema no outro time não foi nem no Operário parece que é o time que é o o detentor de de direitos do 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 Djalma Vinícius pegou banco para Ramires Vinícius era banco para Ramires nessa época aí já foi com Enderson gente Vinícius teve problema com Enderson Vinícius teve discussão com Enderson por isso Vinícius foi para o banco não era questão de jogo teve problema de discussão com Enderson e acabou perdendo espaço o problema é que ele chega no Ceará e primeiro ele vai para o Atlético Mineiro vale lembrar isso também depois quando ele chega no Atlético depois quando ele chega no Ceará o técnico que chegou foi Enderson tem até uma foto que eu lembro da época do Bahia Mil Grau o grupo reunido o Enderson conversando com o grupo e Vinícius fora da foto fora do grupo lá no cantinho da foto tipo como que ele diz assim não quero nem ouvir um exemplo e o próprio Vinícius comentou na foto deu risada disse que os caras não prestavam e tal não deixavam escapar nada e levou né Barba ou Marinho vocês candidatariam em 2023 eu nem que me pague deixa o Fabinha vai Barba tu e Binha Barba tá voando ô Barba seu sacana olha tinha dando eu tô vendo no retorno com o Wi-Fi e aqui tá com o mesmo Wi-Fi e trava que desgrava que desgrava essa você vai ser candidato para 2023 obrigado agradeço a confiança aí galera mas não tem como não 2023 eu vou ter 27 anos e Zé Nariga Zé Rafael é o que Renaito por que que saiu Zé Rafael foi vendido não era pra vender não mas é pago mesmo deixa eu voltar aqui pra ver o que o Bruno tá querendo falar eu tô aqui eu tô aqui meio perdido a mensagem da galera chega some tudo aqui Rádio Bara rapaz Fluminense dando mais sorte resistindo ao bombardeio do Atlético Mineiro além de competência tem faltado sorte ao Bahia GB não tem estrela atrai derrota atrai derrota da Azur rapaz a gente ganhou o Nordeste pelo menos eles já tinham perdido um rapaz eu não sei o que aconteceu até hoje no Nordeste era o dia era o dia meu irmão era o dia eu ia te contar a lista ainda vai pagar 598 milhões na Arena Fultiloba você reparou viu Valtar e Grupo sem querer tirar o mérito de quem tava mas você reparou que sempre tem uma parada assim e geralmente na semifinal da Copa do Nordeste nos anos que a gente vence que são meio que do acaso e acabam revolucionando e fazendo que o Bahia conquiste o título o Edgar Júnior de 2017 e o Matheus Teixeira de 2021 jogadores que apareceram do nada assim ganhando a oportunidade de titular e foram fundamentais você diga? e o Edgar Edgar é fora da posição né? fora da posição como não? e o Edgar é assim sai Hernande não pode jogar Gustavo e é tipo é a única alternativa meu irmão é isso é a lesão de Hernande no Bavi exato e aí Gustavo entra e é expulso Gustavo entra e é expulso e aí tem que ser Hernande no Bavi de volta ou Edgar no Bavi de volta Edgar vai bem no jogo embora não tenha feito o gol mas vai bem no jogo acho que o Edgar bota uma bola na trave até e depois ele joga as finais a gente empata lá com o gol de Juninho e e ganha o jogo de volta com o gol de Edgar eu até falei que o gol de Juninho lá na época eu botei o gol de Preto Casagrande contra o Náutico que eu falei pô equipe pernambucana a barba travou de vez agora não sei não sei não sei não sei não sei não sei quer dizer 2001 tivemos o golaço de Preto que era o camisa 5 eu falei pô contra um pernambucano falei agora um gol de Juninho camisa 5 contra o pernambucano eu falei é rapaz já vi esse vídeo aí ó os caras dizendo barba ficou só o áudio pô irmão segunda-feira já tô travado já que desganho o Edgar foi de falso 9 ele de falso 9 é melhor do que o verdadeiro 9 na verdade ele foi falso é outra coisa o título do Bahia do Tetra do maior regional do planeta do mundo foi sem graça pop vet foi sim graças a estrela de Teixeira não foi sem graça ah tá pô foi sem graça é uma coisa que não foi porque eu realmente aquele dia irmão bó galera bota aí depois da pita hashtag 300 Bahia tetracampeão aí vai ver não eu confesso eu não desacredito do Bahia não mas nesse dia eu tava bem assim mal sabe eu não tava naquele naquele pique todo pivete eu fiquei louco depois do jogo pô porque foi muito inesperado assim pra mim até barba eu entrei no no simbora nordeste e o Alisson tava lá e o Alisson disse que a galera de lá de Fortaleza é se chateou um pouco com a forma que você entrou no ar e tal que achou desrespeitoso não sei o que e eu peguei e falei assim velho vocês ganharam 2015 vocês ganharam 2020 a gente tinha oito jogos sei lá seis, oito jogos sem ganhar de vocês e aturou uma gozação danada no dia que perde um título não pode brincar e eu Marinho 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 a gente eu tô eu tô eu tô vendo no retorno que travou aqui algum bug no yard mas enfim a gente a gente torcida do Bahia sofreu uma graduação da desgrama meu irmão e eu Matheus Barbasso aparecia até no Globo Esporte do Ceará pois é irmão eu extravazei foi tudo nessa parada aí extravazei mesmo e confesso tem muita coisa que eu me arrependo esse dia não me arrependo de nada não não me arrependo de nada você é louco eu vejo as pessoas falando às vezes assim tipo um exemplo eu fiz meu jogo normal trabalhei normal depois do jogo eu virei pra Bruno que eu falei manda um link aí que eu vou entrar no sócio e digitar agora aí Bruno foi e mandou o link quando Bruno mandou o link eu entrei no sócio digital do clube da mesma forma que eu entrei na live do São Mar Bahia com a caneca de chope gigante e acabou tô aqui tô fazendo zoada já encerrei meu trabalho agora vou aproveitar o momento irmão e a galera tem que entender uma coisa gente a gente vive uma nova era eu sou formado em comunicação social com habilitação em relações públicas na universidade do estado da Bahia com muito orgulho com muito amor mas eu não sou jornalista nem nada não irmão eu sou produtor de conteúdo youtuber eu sou Bahia então meu irmão na hora da dividida eu vou largá-la eu vou mandar tomar naquele lugar eu vou comemorar e eu não tô nem aí isso tem que ficar claro tá ligado? sempre com responsabilidade mas eu vou largar o Henrique o Henrique disse já deixei meu like viu barba e pulco cabelo e a galera e lá ela mano quando o Bahia tá ferrado todo mundo coopera pra ferrar mais o Atlético não consegue empatar que zorra aí o Envel eu tô falando 37 minutos já tem que parar é a gente é a torcida do Bahia a gente tá pesado demais tem que parar de comemora porque torcei pras paradas senão não acontece barba travou rindo tá dizendo aí o Caio BM tá travado ô velho faz o seguinte eu vou sair e vou entrar no link de novo peraí pronto vai lá beleza galera deixa eu ir lendo as mensagens aqui por enquanto pra dar sequência com meu querido Matheus Barba sou até Belentane no Sócio Digital no final do Nordeste tava embriagado eu lembro dele falando da voadora de Nino depois tava lá querendo depois tava lá querendo de Nino olha como ele voltou agora grandão e sem medo tá de boa agora? agora tá lindo ó pra Vitor Torres aí já bateu 5k bora chama o povo aí Vitor gol do Atlético viu? vai desgraia o Filho de Xuxa o Filho de Xuxa ó pra não anular pelo amor de Deus é o Filho de Xuxa deixa eu ver se foi o Filho de Xuxa é ele mesmo? sei lá se foi ele é foi ele dominou não ele deu passe tá vendo? eu falei eu falei foi exatamente na hora que eu falei parem de ficar torcendo que a gente tá pesado a galera desligou a TV já saiu o gol desligou a TV saiu o gol é isso Sacha gol de Xuxa gol do Filho de Xuxa Barbasso voltou a abrir na boca gol do Galo Marinho fala da direção e do Lucas que faz um trabalho bem questionável teve uma mensagem antes aqui do Brandão deixa eu ver se foi do Brandão a mensagem subiu aqui ó comenta sobre a direção de Drubis uma aposta mal feita Xavari bem no garimpo pra mim não nenhum dos dois eu não troco o Diego Serra por esses dois ó eu vou dar uma opinião polêmica sobre isso é eu acho que assim por ser um trabalho precoce ainda porque pra mim é um trabalho de de executivo de geral gerente de futebol tem que ser a longo prazo eu acho que é complicado julgar tudo sabe não tô falando aqui de isentá-los da responsabilidade mas eu acho que a gente tem que saber até que ponto eles são responsáveis por determinadas contratações e até que ponto é a determinação do próprio Guilherme Bimentani eu falo isso porque gente eu corri atrás da informação de Luiz Otávio na época e tiveram fontes negando falando que o Bahia não não ia contratar Luiz Otávio e tal e eu cavei que o Bahia tava em negociações com o Luiz Otávio por conta de um desejo de Guilherme Bimentani continue travou agora desgramou tudo desgrama travou de novo Gabriel Novaes faz o segundo viu Bragantino 2 alô alô teste alô alô teste alô teste alô gol de Gabriel Novaes desgrama Gabriel Novaes fez gol ah não tava impedido tava impedido marcou impedimento maluco driblou goleiro e botou pro fundo quase era o terceiro agora foi agora foi tô aqui já votou votou Drubis que é bom mas precede tempo é isso então eu quero saber até que ponto ele teve tempo no esporte quando ele saiu se livrou do rebaixamento ele quase cai a questão é essa são 15 contratações duas como titular três né porque agora tem Mugni que também tá sem titular até que ponto todas as contratações foram dos caras sabe até que ponto por exemplo Xavari ele teve ligação direta com esse processo de contratação tendo em vista que na nossa live por exemplo ele passou duas horas e meia falando de base e uma hora falando do principal sabe falando desse garimpo falando de botar olheiro aqui outro ali que trouxe raí que foi um dos que se destacou sabe por isso que eu falo gente nem querendo isentá-los de responsabilidade é pra gente primeiro entender o processo mas aí eu tenho que dizer o seguinte Xavari tá aqui pra contratar pra base e não pro profissional como foi anunciado entendeu ele foi anunciado pro profissional aí o problema gira em torno de quem de quem de Belentane então o Bahia hoje não tem um gestor na base mas no quadro deles lá de cada um do cargo de cada um o responsável pela base do Bahia é Xavari só que o responsável pela base do Bahia tá todo o jogo do profissional na arquibancada exatamente o profissional será que ele tá e do sub-23 e do sub-20 é isso agora você me entendeu é por conta dessas dúvidas que eu fico nessa dúvida também nesse questionamento de pra quem pesar a mão então pra mim hoje o responsável direto é Guilherme Belentane por isso que as minhas críticas de maneira direta são pra ele o Bahia vai jogar deixa eu ver aqui que dia é que o Bahia vai jogar no sub-20 o Transição vai jogar no Pituácio contra o Fortaleza pronto deixa eu olhar aqui por mais que a gente não conheça de maneira profunda assim e tal algumas atitudes sobretudo nessa live com o João foram decepcionantes então já dá pra gente deduzir algumas coisas e aí evidentemente que o trabalho é questionável sim por mais que seja curto agora nesse caso de Xavari eu só quis trazer a tom nesse aspecto da questão do trabalho na base e tal que eu acho que tem que analisar de maneira mais profunda Bahia e Fortaleza mandaram jogo lá pro Joia da Princesa e Bahia Esporte do Sub-20 será em Mata de São João então não tem jogo no Pituácio se não ia lá ver a da Colé também é tal dar um pulo em Mata de São João que é aqui perto de casa também pra ver mais perto que Pituácio pra ver se tá por lá devolveram o meu celular obrigado e pronto só é meu no nome chegou em casa perde é assim arrumar um filho barbaço pra tu ver olha vamos ver aqui a mensagem da galera ainda aqui deixa eu ver tô largando aí Bahia City 2022 já vai sair amanhã no grupo de WhatsApp Bahia City 2022 é Bahia pode fazer uma parceria com o grupo City um bilhão um bilhão de novo um bilhão um bilhão e meio um bilhão e meio viu volta e grupo deu na turma do Arbatos na live um abraço viu pra você que eu não sei seu nome mas já gostei quem é que tá cheando aí caralho o cara mandou um milhão de reais o cara deu um superchat aqui de 99 centos ah foi cento Santana Menezes um abraço pra você meu querido Paulo Menezes tamo junto quem mais por aqui Celestial Miranda ópa aí ó não pera aí o Raul vocês lembram de algum jogador que tenha chegado no meio do brasileiro e tenha dado certo no Bahia Gilberto Desgrama Gilberto é é Pucco Lucas Lima bêbado com ressaca melhor do que esses meias mortos que tá aí no Bahia eu não eu não quero ele não bateu 5k bateu 5k eu não quero ele não é triste é triste não me deu um susto não ele tá largando no fake news tá em faltam 4 pessoas pra bater 4 e meio 3 pessoas bateu 4 e meio o Vitor é deficiente ele tá pensando que se chegar em 4 e meio é 5 agora tem 1,2 1,2 mil curtidas então 1.200 curtidas a galera fortalecendo a live aí com mais curtidas de forma ao vivo aqui do canal 4,49 mil inscritos vamos chegar aí galera o foco é bater esse 5 5 mil k aí bora fazer a live bora fazer a live até bater 5k peraí 5k eu falei eu falei que o dia que eu bater 1 milhão de inscritos eu vou sortear 10 plays 10 plays 5 aí o cara tá maluco o Marinho eu falei se eu bater 1 milhão de inscritos eu tô rico com desgrama os caras gastando aí eu peço mas eu bati 100 mil e não tô rico ainda não o Marinho então a gente se roda 1 milhão pai 1 milhão eu tô 10 vezes menos pobre 1 milhão 1 milhão é um negócio diferente 1 milhão eu acho que no canal vai estar Barra Bavi todo mundo junto eu falei que quando tiver 200 capo vai ser 150 do São Mar Bahia e os 50 são os outros canais que ele é dono Daniel Aragão Marinho hoje tem madrugaço velho eu não costumo fazer madrugaço o dia que eu faço Barra Cabelo e Puc até por conta também do tempo de live tem que deixar render aí a live também o assunto já é batido aqui eu acho que não fica não fica legal não mas tamo junto o Atlético empatou bom pro Bahia deixa eu finalizar essa onda de Lucas Lima só pra quem quem caiu de Barra tá ganhando quase isso gente fica aí 67 por mês Barra tá em quase ô meu pai do céu queria eu tá maluco tira o 6 aí tira o 6 aí tira o 6 só pra gente Tony Anderson já pode mandar embora Barra Tony Anderson eu acredito que Tony Anderson e Lucas Araújo Lucas Araújo pode mas se fizer um trabalho físico com Tony Anderson eu ainda tenho uma pontinha de esperança agora só pra contextualizar de Lucas Lima foi o como é o nome do cara Vinícius Bueno né o repórter lá da Rádio Bandeirantes que trouxe a informação de que o Bahia teria procurado saber sobre a situação de Lucas Lima e com isso ele foi procurar uma fonte do Palmeiras e a fonte do Palmeiras informou pra ele que estaria tendo uma conversa visando o empréstimo eu até acho que não seria impossível em caso de tipo Palmeiras pagar 70% do salário ainda assim vai ser caro pra desgrama mas 70% do salário já é alguma coisa eles pagando só que os caras pagavam 60 de junho é isso né só que eles não tem pudor pra isso não eles querem botar os caras pra rodar quer aliviar aos poucos a folha e até agora não conseguiu liberar pra lugar nenhum o Santos pensou em contratar depois desistiu enfim só que Lucas Tanaka trouxe a informação aí no Twitter de que não tem essa possibilidade de vinda não de Lucas Lima né então eu não sei vocês mas eu quero confiar em Tanaka porque por mim meu amigo fique lá diante do seu lado no play 4 agora exato que tava vindo quando ele desmentiu foi a melhor a melhor notícia que ele deu melhor do que quando ele falou que tava vindo quando ele falou que não era foi melhor ainda agora foi bom que ele ganhou um seguidor que só peste o Ivete tinha menos de mil daqui a pouco uns 7 mil no Twitter é o Ivete estourou Marinho um bocado de pergunta aí vai lendo as paradas eu acho que o Rodriguinho tá ajudando mais do que comprometendo eu acho que ele tem que jogar onde ele jogou de novo pra mim o Rodriguinho tem que jogar perto da área também acho até na área o irmão substituto de Gilberto tá bom do lado de Gilberto eu substituindo Gilberto mas se esperar Rodriguinho no meio campo pra correr meu irmão vai dar trabalho vai prejudicar mais do que ajudar olha os caras dizendo aqui que live com da Bob bate 5k rapidinho vocês acham que o Bahia ia deixar primeiro do que o clube nosso da Bob aí tinha que dar uma fonte muito quente tinha que conhecer o cara pra dizer entra aí tem que ser amigo do filho do cara tá ligado nesse link rapidinho pra você ver um recado que eu tenho pra você aqui ó meu código do Kawai se você clicar nesse link você vai ganhar 70 mil reais o cara clica tá na live tá ligado pronto bem-venido papá pronto quem tá uma live falando Tony Anderson 20 mil vezes espera aí pode te arrombar diz melhor a live até roxa cair faz aí uma live falando Tony Anderson 20 mil vezes você paga 20 mil superchat também ó quando o Bahia entrar na zona a gente faz assim live até o Bahia sair da zona não brinca com essas coisas não eu vou largar a cadeira por aqui igual o Vitor largou pra Daniel e já ficou o Vitor o Vitor o Vitor o Vitor o Vitor sacana e por aí vai Índio Lucas Lima Patrick e Daniel o melhor meio campo só o Patrick vai amar o Cabai já sacou o Ranieri já pra botar Índio deixa o Ranieri é porque Índio vai jogar lá atrás no lugar de porque Daniel não marca Daniel não marca ah Lucas Lima eu tô aqui a zoada eu tô pensando em Mugni eu jogaria Patrick Daniel Mugni Patrick Ranieri Daniel Mugni Índio e Gilberto e já foi vocês acham que Rossi tá com certa má vontade rapaz eu não vejo má vontade em Rossi é fraco é fraco mesmo sinceramente Lucas Lima está sendo sondado porque Davov que é um jogador que é acabou viu acabou Flui e Atlético Mineiro acabou acabou América também América tomou dois ó Nino Paraíba de cabelo é igualzinho o América tomou dois e o Fluminense empatou um a um Bahia não é porteiro não desgrama Bahia lá e o Fluminense de volta na porta da zona eu vi gente falando assim viu mas o o Fluminense tem um jogo a menos e tal eu falei gente o Vitória tinha quatro jogos a menos e mesmo assim ficou fora do do G4 do Baiano não quer dizer nada a live até o Bahia contratar antes da janela fechar porra oito dias de live desgrama Mugni Deus te abençoe Mugni desgrama Marinho Vitor não quer conversar não o Vitor desgrama o Vitor sua sacana Deus abençoe Mugni a Mina é em cima de Nino Paraíba a Mina tem sido em cima de Nino Barba bola aérea tem né velho alguma coisa tem que ser feita ali e ó eu sou dos malucos eu gosto de jogador maluco mas eu gosto de lateral eu acho que tem que mudar a política de contratação o próximo ano focar no físico barba e pulco gostei do desempenho de Raí vocês a gente falou Marquinhos até no início da live eu vi que Raí mostrou personalidade entrou bem no jogo não se escondeu procurou fez até movimentar mais a jogada ali do lado esquerdo eu gostei do jogo do Raí com a camisa do Bahia tomara que tenha mais oportunidades inclusive com com o Dabove né exato são 10 horas tem jogo ainda hoje não sei mas eu quero comer desgrama tô com fome peraí bora aqui mais duas horinhas só que a gente finaliza vocês acham Bruno Cortez bom para eu vou sair que nem Vitor daqui a pouco que nem aquele dia que você deitou e foi dormir né e aí velho Bruno Cortez acho que ele travou que ele ia dizer que não pra mim qualquer lateral que chegar hoje ajuda ajuda o Bruno Cortez já travou a live só pra ser sombra mas ajuda Renan Guedes titular o Vinícius tá dizendo Nino Paraíba é horrível na bola parada Barba tá querendo passar o rodo peraí já até tirei qual foi Barba passar o rodo eu tô de boa de Mugni não pô tá maluco Mugni aí grande jogador Mugni Sumar Bahia cortei chega travou a live me ajude é você o Vitor sou eu Marinho e Barba vocês não acham que trabalhando na parte física pra fortalecer Renan Guedes não pega titularidade com o Dabove vamos ver né velho eu acho que Renan Guedes ficou agunhado porque eu gosto de jogador que tenta meu irmão meu irmão Renan Guedes ele me passa a sensação que ele tá mais preocupado em não errado do que em acertar eu falava isso direto ele foi na recomposição ele tava indo bem aquele gol que ele salva contra o Corinthians é sensacional mas lá na frente ele não consegue ter o ímpeto de Nino sacou? eu acho que se trabalhar Borel Borel gruva sem onda Borel tá evoluindo tô gostando do que eu tô vendo de Borel lá na frente com o ímpeto de Nino só se você for no Goiás e tirar pode não tem outro no Brasil não nem a Podi tem mais de simper também a Podi mudou muito o estilo de jogo dele Nino também não tem mais Nino ainda é maluco a Podi agora é sensato é mas a Podi tá metendo cada golaço dá desrama do nada vira e mexe ele aparece na área e dá aquela sapatada de esquerda que ele chuta de direita parece que é canhoto e de esquerda parece que é destra Deus é fiel lê aí galera Lucas Damasceno falando aí Deus é mais vovô dos dentes caídos três zagueiros Gabriel Conte, Luiz Otávio e Gustavo Henrique é de se pensar Daniel e Rodriguinho vai sair da equipe eles são muito mais fisicamente Rodriguinho acho que sim Daniel acho que não eu acho que o Rodriguinho vai virar atacante eu acho que o Rodriguinho vai se sair do time titular com o tempo Nino é morto o que mais aqui deixa eu ver o Lucas Damasceno falou aí Marinho manda um abraço pro meu coroa coloca o velho pra todos os vídeos do Somais Bahia e agora o grande Marinho Deus abençoe a caminhada de vocês tamo junto amém Lucas é nóis amém valeu Damasceno tamo junto obrigado pelo carinho um abraço pro seu coroa a Podi tá velha e barba o Bruno disse aí pois é eu tô dizendo isso Marinho que tá aí pedindo a Podi no Bahia não conseguiu perder pra Dudu na porta era em 2018 hoje lembraram disso no Twitter realmente me ajude a live até o Bahia dispensar Galdesani Jonas e Tony opa aí a gente passa o ano todo aqui é meu amigo pode largar aqui o hino tocando aí se puder deixa aí eu tava falando viu Barba eu tô vendo eu tô seguindo o canal do Comedy Center e os caras deixam uma live rodando o dia todo o dia stand up eu falei rapaz vou deixar uma live aqui dos Pucos o dia todo eu gritando Pucos pra ver da colé toda hora contra o Bahia aí pronto Pucos até o Bahia voltar a vencer rapaz vou fazer isso não o Vitor é hoje viu Vitor daqui a pouquinho todos os vídeos Pucos até o Bahia voltar a vencer quando o Bahia ganhar o jogo eu tiro a live do ar aí pronto aí o Bahia ganhou o jogo os caras vão querer que eu bote de novo tá ligado o rei é nosso morador Gabigol vai renovar quando Gibagol vai renovar quando eu li Gabigol rapaz tem que pegar meu óculos rapaz apareceu tanta coisa tanto desastre tanta parada no meio do percurso que a gente nem tá falando mais de renovação de Gilberto a situação tá tensa e outra velho aí eu vou externar uma coisa pra vocês por um lado tudo que a diretoria queria sabe por quê o cara aí tá em baixa a hora de renovar é agora a hora de começar pra renovar é essa tipo você tá mal não sei o que tal tal porque assim um exemplo digamos que Gilberto quisesse 50% de aumento hoje ele vai ter 10 20 porque os caras querem olhar hoje eu digo assim velho Gilberto você tem que ser olhado no geral o cara é décimo artilheiro décimo oitavo artilheiro da equipe da história do clube da história do clube o maior artilheiro na história do campeonato brasileiro com a camisa do Bahia você vai pegar o que eu digo é o seguinte não é desmerecendo os demais é apenas você olhar que na história do clube os atacantes que nós tivemos os caras que passaram pelo Bahia mas o que tem mais gol é ele o fato é o seguinte Gilberto pode ser irregular pode pecar no momento de outro ter sua fase ruim mas meu amigo com o dinheiro que o Bahia pagou pro Gilberto e paga pro Gilberto não vai achar outro da mesma qualidade de Gilberto é isso o Natanael tá dizendo Gilberto tá acertando com algum clube já não é por aí eu não vou por aí Gilberto já teve inclusive inúmeras oportunidades de assinar pré-contrato e não fez isso nem quando veio pro Bahia nem quando acabou quando ele veio pro Bahia que ele fez oito gols naquela reta final de brasileiro ele já poderia ter assinado ali e ele não fez ele renovou por mais um ano no ano seguinte que ele renovou por mais dois anos ele também não fez que foi no final de 2019 a renovação 2020 e 2021 ele renovou o contrato e não assinou pré-contrato com ninguém então é o perfil do cara vai chegar em dezembro gente se for de assinar pré-contrato se for de renovar ele vai renovar se não for de renovar ele vai sair hoje eu digo assim Paulo Sequeiro até fala eu só duvido que Deus pegue mas eu digo assim eu apostaria hoje que Gilberto não tem pré-contrato assinado com ninguém pelo menos eu acho que essa forma o Bahia não quer renovar eu não pensei assim não viu Fábio porque não vai achar outro não não vai achar foi até achar mas é difícil ainda mais com essa demora que a gente está vendo aí para trazer um ponto à esquerda meu amigo que tem a roda aí no mercado os caras estão demorando um seco um ponto à esquerda que vinha mês passado pois é me ajude a gente tem que trabalhar com a nossa realidade Marinho que vai falar disso aí do novo Madson porque Marinho gosta de Madson Madson eu digo o seguinte saiu do Bahia não jogou em time pequeno nenhum só seriado brasileiro lógico que oscilou titular e reserva mas só jogou em time grande só seriado campeonato brasileiro e Tom me ligou também vira e mexe aparece na área e mete uns golzinhos de cabeça e aqui até quando no Bahia Santos eu comecei com o Madson e ele falou o seguinte velho o momento que eu estava no Bahia era outro de hoje tipo um cara jovem saindo da base ali muito imaturo e tal eu ainda dizia o seguinte é um nome aí que todo mundo fala assim ah de Nino Paraíba isso aquilo é um nome aí que eu digo rapaz ano que vem ficando na Série A que a gente vai ficar que eu não vejo o Bahia em uma zona de rebaixamento desse campeonato ficando na Série A era o primeiro que eu procurava o Madson cresceu muito fisicamente né o jogo dele agora é mais intenso o Madson jogou no ABC na Série B qual foi o ano disso daí Rafael o que eu lembro de Madson Vasco Atlético Paranaense Grêmio eu não lembro de Madson no ABC Santos é Santos agora também mas tipo eu não tô dizendo que no jogo não eu não lembro só lembro de Madson realmente na Série A do Brasileiro minha galera boa noite vamos parar com uma crítica você pega muito pesado quem é a Bahia gente o time eu acho que a galera no chat porque tem gente descascando em Gilberto cadê o maluco que ficou procurando Vitor ou Vitor desgrama eu queria Madson de volta a gente foi buscar Fernandão no aeroporto se tivesse grana o que Neto deve ter a multa altinha quem é Madson bate o dedo lá pra ver se não leva faz que nem vinha demora tanto pra trazer um 10 quando traz o cara só rende de 9 vai entender uma porra dessa rende a lado sua chapa tá esquentando não entendo esse Bahia é muito azar quando traz o cara só rende de 9 e é de Leaga é duro aí o Fábio falando a respeito do Madson acaba pelo amor de Deus acaba o que o jogo o jogo já acabou o Zepinho comentou eu leio o comentário dele tô caçando pera ainda aqui Diego da Bova nosso gringo agendino é esse? é borará muito bastante pra nossa Ferrari luxuosa estrear a Brocano triunfo com autoridade da Bov eu gosto desse brother ô Deus qual é seu nome você sempre comenta nos vídeos lá no canal eu gosto de você você é otimista demais eu viajo nesse otimismo Vinícius Neres o que acha do goleiro John do Santos pra mim tá no mesmo nível de Teixeira pra mim Teixeira é melhor e eu tô falando isso com o Teixeira na fase que me ajude né porque assim Danilo Fernandes falhou Teixeira falhou uns 3 gols que se fosse Danilo a gente tava aqui arrancando o couro e Teixeira voltou voltou mal tomara que com a mudança de treinador aí ele consiga se firmar viu a turma do Arbaço turma do Arbaço falou turma do Arbaço a câmera de bagaço tá toda travada ele já ficou assim ele já ficou assim pra poder ninguém perceber se travou ou não entendeu agora vai outro vamos ver primeiro invasão primeiro invasão do Barba Cabelo e Puc pela primeira vez eu incluso pronto você é o Carbelo né sou cabelinho na platina quando você parece cabelinho mesmo igualzinho a cabelinho nada nada a pergunta do Matheus Andrade eu vou passar pra você aí você acha que da Bob pode consertar o Bahia rapaz eu vim de lá do Sócio Digital agora boa noite a todo mundo Marinho Matheus comprado chapa branca eu fui lá pra fazer diferente eu literalmente botei lá ele mas utilizei a corneta pra poder desabafar lá espero ter representado a galera não falei pra sacanear nem pra ser mal com ninguém mas falei aquilo que eu achava que deveria ser dito espero que quem esteve por lá tenha se sentido representado mas eu espero que o Sacana venha e ele venha já pra arrepiar ele chega e logo diga aí meu amigo não quero saber cadê aquele papel que vocês tem aí com dizendo quanto de percentual tem de gordura de GPS não sei o que ah tá aqui seu da Bob aqui tá aqui não quero rasgue e faça tudo de novo porque você vai explodir isso aqui será que ainda não rasgue e joga fora meu irmão eu acho que ele fala pra explodir isso aqui eu ia dizer Nino tu vai usar o meu hoje meu nome é Josimar moro em Vitória da Conquista Bahia tamo junto Josimar você é barril perguntou se Léo Pelé jogando zagueiro não tá sendo desperdício na lateral e Ivan da Ponte Preta bom pro Bahia Ivan rompeu o ligamento aí não então é bom voltou 100% o Vitor o Vitor seu Sacana o Vitor o Vitor o Vitor o Vitor cadê o grupo da turma do Arbaço o Vitor volta a Sarge Soares os caras aqui volta a Sarge Soares tá cochilando tá travando tá travando absurdamente eu não sei por que a imagem tá travando porque tá fluindo normal o resto você tá no Wi-Fi de cima? tá normal tá conectado direto no computador tu conhece até o Wi-Fi da casa de Matheus tem dois Wi-Fi tem dois pessoas online nesse momento bora bater mil online aqui bora velho chama aí bora bora chama no mil bora bater mil live histórica aqui no canal teve um maluco que veio me falar que um serve que não sei o que que passou pelo Bahia ele tava lá no hotel o cara chegou no hotel ia vir pro Bahia e não sei o que um seguidor eu falei pô será que vem pro time de transição na época ainda tava naquela definição seria Cláudio Prats ou não aí eu fui no Instagram de Serra Soares vou até mostrar aqui fui no Instagram de Serra Soares direto na ponta ah eu lembro disso aí eu falando apreensivo com o Victor falei velho será que é esse maluco que vem pro Bahia aí eu fui aqui no Instagram bateu bateu pô bora mil eu botei fala professor soube de uma possível vinda para o Bahia tem fundamento de informação ele botou ele botou aqui ó fala Matheus vou ler que nem ele ele leria fala Matheus botar o Bahia seria um grande prazer mas não tô sabendo de nada abração aí eu entendi meu velho mil pessoas opa aí que desgrama vira o vaso vira o vaso não 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 porra eu ainda tenho algum autoritário tenho barba travou aí mandou um obrigado vou fazer uma live com o Sérgio Soares um dia desse aí do nada live com o Sérgio Soares barba cabelo e brega tem que ser uma sexta-feira destrava aí barba porra aí ó aí ó Marinho dia de sexta-feira o Matheus pode se chamar barba cabelo e brega destravou porra bora não venha não viu Neto não venha roubando não que tem patente esse travamento aí viu e aí galerinha deu um print barba batando a língua pra fora viu barba viu tá aí eu vou comer eu só comi pãozinho aqui ó pãozinho e café tô com fome eu nem comi nada ainda bicho e eu faço o que eu tô querendo saber aqui o que é que eu faço vai ter madrugaço eu libero ou encerro que diabo de madrugaço eu faço duas horas de live aqui ainda quer madrugaço Neto tá charando aí bicho é isso ó porra fale com o Marinho aí eu digo meu irmão resolva com o cara fale com ele bota o comentário de Vinícius Neres aí Marinho cadê coloca aí Vitor vai Neto trabalha aí vota aí Vitor Vinícius Neres Vinícius Neres tome ó 1400k de like e tem mil pessoas simultâneas mil meu com mil seu Marinho é Vinícius Neres aí e Neto bora vacinar eu vacinei sábado amanhã sou eu descansei ontem hoje eu já tava malhando já pô é de boa não pega nada não esse negócio que faz e que deixa você assim assado tem essa não irmão eu fiquei um dia só com dor no braço no outro já tá de boa é isso adiante do seu lado a furadinha é de leve é gostadinha é gostadinha bora meu povo e se inscreve no canal também aí compartilha pô Marinho para com isso meu tô falando pro pessoal se vacinar você com o negócio de se inscrever no canal você é muito muito mercenário a gente vai ter mais informação sobre vacinação foi isso que o Marinho fala aí de vacina não foi isso meu você tomou qual eu tomei Pfizer Pfizer todo mundo aqui tomou Pfizer não o Marinho tomou AstraZeneca não oi o Marinho tomou aquela nova Noku aquela Noku Neto quem vai se vacinar aí né Neto é tomar um vacininho amanhã ou depois que amanhã aí você já tá manguendo tá vendo hoje eu ia levar minha mãe é a única pessoa que não se vacinou aqui em casa ainda é mesmo pegou a hoje Neto vai levar a vacina no no bumbum não não o que vai levar a vacina no bumbum é Marcelo Viana na parte mais Marcelo os que já estão fazendo campanha pra arrancar o pé deixar de Marcelo de volta porra mas você salvou ele desgrama ele apareceu lá no sócio digital eu fiquei imaginando você já imaginou se ele aparecesse de quatro no sócio digital cuxicote pra cima porra eu falei rapaz sorte sua negão que ele te deu esse pedestal porque se não fosse isso aí você tava hoje com o seu bumbum pra cima na live do Bahia ele fica deitado na cama com a bunda pra cima segurando com a mão é porra ele fica deitado segurando com a mão ele fica tipo assim sensualizava sensualizava eu ainda eu ainda não tinha super chat eu peguei que joguei o fixe na tela e fiz a campanha pra galera botar um dinheiro pra comprar um o suporte eu contribuí pra comprar um suporte pra ele a galera aí que contribuiu pra comprar o suporte pronto fortaleceu lá aí ele apareceu sentado parecendo um budo os caras volta pra cama volta pra cama aí que tava melhor volta Marcelo Raiz volta Marcelo Raiz emenda aí no madrugaço eu vou jantar peraí peraí ser sacana você vai ficar aí tchau ainda antes de você ir embora só dar uma chamada aí na galera pra fortalecer que ele fez aniversário na semana passada aproveitar que tem 950 pessoas aqui na live tem 3 dias que faz aniversário pronto tem 3 dias aí o presente de aniversário dele vamos fazer o seguinte aproveitar que tem 950 pessoas na live e bora dar de presente pra neto o seguinte bora bater os mil k agora 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 vai lá agora 80 esse sacana eu dei um grau da forra nele e ele tá me devendo aí um pack de de Red Bull e um salgadinho e nada não chegou nada até hoje aqui aqui ó tô jogando o link aqui ó vou jogar o link aqui também com o somar e baria vai pegar agora viu neto só pra bater vai pegar porra esses esses mil inscritos aí no 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 dineto 50 pessoas aqui saíram já pra ir lá curtir o Ramiro hoje seria fenomenal já subiram 830 já ó você você meu seguidor você que gosta da barba mais sedosa do Brasil porque eu passo balme da marca esquadrão balme gelado balme geladinho gostoso você você é meu seguidor vai lá porra zona tricolor Marinho é um Marinho é um deficiente tecnológico aí é Vitor mexendo o neto sou eu não sou eu não eu juro por Deus a tela de barba está pior o barba está tudo lagado aí já se inscreveu no zona tricolor Nvelta Nvelta é fiel de guerra aí parceiraço galera que acompanha o somar e baria galera que me segue chega junto lá tá aí tá aí tá no chat o link chega lá se inscreve e volta só botar de tchau tá ligado só que que era bonito veja se essa criança não merece comedor de salgatinho bebedor de Red Bull bora bora barba tá trap 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 já fui trap tudo tá virando madrugaça aqui eu vou expulsar esses dois já já marinho e barba você não acha que os jogadores que chegam não vão ir jogando a posição errada exemplo Rodriguinho onde ele hoje joga é de nove e os técnicos querem que ele atue no mesmo campo onde ele se destacou cada caso é um caso nesse de Rodriguinho eu acho que ele não tem aptidão física pra jogar onde ele já jogou em outras oportunidades da carreira lembra que Rodriguinho é bom a gente lembrar que Rodriguinho ele vem pro Bahia depois de cogitar até parar de jogar tá ligado depois das cirurgias que ele teve na coluna lá no cruzeiro cirurgia na coluna não é coisa simples ele ficou muito tempo parado então ele teve que se adaptar teve que se adequar e ele adquiriu uma nova posição pra mim pra mim Rodriguinho hoje não tem mais condições de jogar como esse 10 de ligação ele tem que jogar próximo da área mas isso de jogar na posição errada acontece sim com muitos jogadores e eu espero que o Dabovi encontre as alternativas necessárias pra explorar o potencial maior de cada atleta Alô Rafael Lima Brito ele que se tornou membro aí seja bem-vindo velho brigadão viu diga aí Neto até porque no Corinthians 2017 ele jogou bastante nessa função como falso novo e fez muito gol ele me recordou bastante aquele gol que ele fez contra o esporte que ele golaço de fora da área que foi já puxando já se tornou naquela característica que ele já tá acostumado então de lá pra cá eu acho que o Rodriguinho foi se adaptando ainda mais esse estilo de jogo e se adaptando ainda mais essa função que ele pode render mais ele mais próximo da área leva um pouco mais de brilho e às vezes pode até dar uma oportunidade mais pra Gilberto pra ele chegar fazendo gol levar marcação como muitas vezes já aconteceu então acho que tem uma forma dele se reinventar nesse momento que o Bahia vem passando se até o time inteiro procurar se reinventar com a chegada de Dabove que ele possa implementar sua filosofia que possa realmente dar um desfecho positivo do Bahia nessa sequência de temporada o Barba Cadu Costa tá dizendo aí que quer se inscrever no site adulto de barbaço como é que faz irmão é só você ir lá em onlimbarba.com.br que vai pagar cerca de 5 dólares por mês e eu vou postar a foto de todos os ângulos lá pra você vai chegar peraí deixa eu expulsar aqui Neto e Vitor pra organizar aqui o plantão agora só tá pombos sujo aqui é agora só falta você destravar né aí ó deixa eu ver aí bora libera o cara Marinho vou liberar a Barba aqui eu tô com fome e desgrama eu sei vou lhe liberar só quero que os caras digam o seguinte é pra finalizar a live ou não a Barba Marinho vai ficar mesmo sacanagem você travou desgrama você travou não deixa travado mesmo não tem problema não agora agora vamos fazer o legalzinho pra galera da print aí e postar bora voltei a malhar hoje legalzinho não bora fazer o voltei a malhar hoje tô gostoso hoje ó aqui ó travou é sério travou travou você puxou na manga papai tá gostoso papai tá gostoso ô meu deus voltou? nada voltou pra onde meu filho? ó vou sair e voltar calma peraí bora prova aí fica aí vou ficar sozinho hein? aonde? 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 barba, cabelo vito, beto beto é sacanagem agora é barba, cabelo bigode e pulpo gostoso gostoso sou gostoso sou gostoso vai tira o print tira o print tira o print do pai tá um vou descrama pai tá grande cheio de óleo cheio de óleo tira o print tira o print papai vamos que vamos todo abovisado todo abovisado um abraço barba tchau valeu finaliza ou não finaliza barba vai se embora vou liberar fica aí fica aí muda o título da live depois muda de novo não cabelo e pulpo vai ficar aí veja aí mas é isso galera valeu batemos mil hoje batemos mais de mil likes também coisa linda demais valeu pela moral aí quem acompanha quem segue quem tá sempre prestigiando tamo junto tá? beijo tchau Marinho é nóis até amanhã até amanhã amanhã você vai estar lá no canal de alguma forma tchau amanhã eu vou lá mas entenda segunda tem jogo então segunda não tem barba cabelo e pulpo porque você tem depois do apito e eu vou estar em jornada a gente faz terça é a gente faz terça pronto a gente só vê se consegue fazer no mesmo horário ou se faz alguma coisa não faz terça 20 horas mesmo já foi coisa linda pronto belezinha tchau beijo um abração tamo junto tchau tchau ô Vitor ô Vitor é sacana ô Vitor era aqui ó Zona Tricolor bora bater mil logo aí pra dar o presente de neta quanto o que? 26 que 26 26 é pra 900 126 750 pessoas na live fortalece o brother aí fortalece aí o canal do passeio fortalece criança vem chegando em peso vem chegando em peso informação opinião resenha resenha do ZT pré-jogo do ZT pós-jogo do ZT em breve em breve em breve em breve tudo aí organizado você vai entrevistar Marinho? velho perfeita agora a sua colocação perfeito o Vitor desgrama aí o Gabriel já me inscrevi o William está dizendo volta Rafael Donato velho o Vitor falou agora uma coisa muito interessante Vitor desgrama está falando comigo aqui deixa eu ver o que ele quer rapaz eu estou com fome também viu bicho ah eu estava degustando vai jogar 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 Daniel desgrama o Vitor seu sacana rapaz eu acho que eu vou bater uma feijada bateu feijãozinho hoje também vai jogar vai jogar hoje chegou em 881 inscritos foi isso hoje batemos 800 e agora tem que respeitar onde eu boto o dedo a porra vai aqui vai aqui pelo menos 900 deixa eu ver Vitor largou um ponto interessante agora bora bater eu vou finalizar a live em relação a entrevista eu tenho uma intenção que seja mais tipo um podcast que a rapaziada possa conhecer algumas figuras interessantes do Bahia algumas das galeras influentes e eu tenho essa intenção sim Vitor que você falou entrevistar a Maria não seria algo descartável não porque é um cara que a galera curte bastante o Vitor o Neto os caras estão aqui que você mudar o nome do canal que nesse momento que o Bahia está a zona tricolor não é uma parada que deixa a gente alegre a intenção era a sezona da Libertadores tá ligado mas tem essa zica aí não só do canal mas o Bahia também não se ajuda né rapaziada promessa minha aqui vê se o Bahia entra na zona a gente derruba o canal o Barba está igual o Zeca no Carnaval travado travado turma do Arbaço ela está achando que é Beto continua caralho olha os caras aí o Arbaço do Vasco do Vasco ó o Binha aí o Binha quer ser entrevistado para o podcast cadê o Binha o Binha não sabe entrar aqui não rapaz ele estava respondendo stories hoje que eu tinha perguntas câmera de barbaço está filmando o mais F o Binha presidente 23 na turista barba cabelo Vitor Daniel Betinho e Chih Tzu estão perguntando aqui a merenda rapaz eu acho que vai ser feijoada barba cabelo e canaliza canaliza já fui eu também já Samuel do Vitória não seria um bom reserva para Gilberto jogador promissor rapaz deixa ele pescando lá o que ele vai fisgar chama o Madrugaço aí para os caras vou embora minhas costas estão doendo insônia tricolor aí já é para Neto Bava está malhando fica fino deixa eu atualizar de novo aqui o Zona tricolor tem um grupo no WhatsApp Rafael se você quiser 885 só fica com 115 tem 648 pessoas aqui na live para quem não sabe quando a gente chegar em mil inscritos a gente vai ter o sorteio de duas camisas do Bahia e quando o Mário chegar no 5k vai ter o sorteio dele também então se a gente chegar no mesmo timing faz esse sorteio duplo para vocês vocês vão perder essa oportunidade de ganhar duas não quatro mais outros prêmios produtos do Bahia vocês vão deixar essa oportunidade passar pelo amor de Deus a cada canal que vai chegando vai batendo inscrição olha o recado de Binha para você João Cadê João Binha presidente não o nome em cima Neto Vice Neto Vice Binha presidente Neto Vice exato manda o link para o Marinho existe alguma pergunta não respondida desde o início do madrugaço pera aí quais perguntas cadê manda de novo aí faz um grupo no Telegram o cara alisa para o Guimbeira quem é Guimbeira é Vitor que porra é Beira eu também não entendi Angelita disse que quer entrar aí é o Vitor é o Vitor é o Vitor vai ter ele vai aumentando ele vai aumentando é sacana então rapaziada vocês não querem perder essa oportunidade de ganhar uma camisa uma ou duas camisas do Bahia rapaziada quem quiser acompanhar coisas de qualidade temos dois vídeos aí que já passaram da casa de mil visualizações live aí pós-jogo saíram três vídeos saíram três vídeos hoje aí quem quiser acompanhar acompanhar as notícias aí o vídeo acabou de sair uma horinha atrás em relação à polêmica do Banner do Impito Aço então você que quiser acompanhar um conteúdo de qualidade além de Marinho e Vitor pode colar lá no canal que vocês serão bem-vindos espero que vocês curtam o conteúdo que está disponível lá então bora jogar duro que esse mês de final de agosto aí início de setembro vai ser muito proveitoso pra gente conto com a ajuda de todos vocês e colar lá no canal se bater mil inscritos agora você pinta o seu cabelo? pinto pinto aí beleza vamos lá pinta o cabelo e a gente ainda faz o videozinho com o Vitor lá com um pack de 150 pessoas você se lascou agora porque a galera já gosta de eu pinto o cabelo fazer Neto pintar o cabelo bora bora pula aí vai lá aqui largar o link de novo vamos pintar o cabelo vamos pintar o cabelo de azul Neto pinta o salário de Barba pra pagar a internet e trocar TecPix porra tô precisando trocar a internet daqui também se bem que não tá tão ruim quanto a dele mas pô barba ficou tremendo tremendo travado na live o Vitor sacana 896 inscritos no canal Zona Tricolor 900 vamos bater mil vamos bater mil botar Neto pra aparecer aqui no lado do braço de amanhã com o cabelo patinado 900 eita merda vamos 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 901 eu tô vendo só a hora Neto de você chegar com o cabelo de poodle aqui de poodle o Bava da ilha vai se tratar galdezane não os caras não querem ir lá não pô já eu tô no grupo da ilha aqui os caras não querem ir lá não os caras mandaram eu ir embora você viu isso aí Bava ficou sem clima travadão na live deu ruim hoje na internet de Bava mas pelo menos o áudio tava legal galera tipo travou algumas vezes agora no final foi que deu uma travada de vez mas o áudio tava legal ele conseguiu debater bastante aqui no canal com vocês aqui é Ibirreis como é Ibirreis Ibirreis Marinho você quer Lucas Lima no Bahia? de minha esposa oi? você quer Lucas Lima no Bahia Marinho? eu não Lucas Lima é o marido da Sandy rapaz eu lembro do dia que o cara foi criticar Lucas Lima e criticou ele você viu ou não? não vi não você falou dele agora eu me lembro sabe do que? ele pegou e rebateu os caras que oprimiram ele na saída da balada ele ficou parecendo uma laela os caras bora mesmo bota a cara e a máscara não sei o que aglomerando 920 920 viu Vitor 920 só 80 faltam 80 faltam 80 então assim eu quero ver se vocês não vão chegar junto tem 600 pessoas na live pronto a gente vai bater mil aqui esse mutirão aqui reforça pra galera que tem a premiação lá no canal mas também tem a premiação aqui viu Vitor fica com a live chega a dar um arrepio assim eu fico com medo achando que Vitor vai fazer alguma coisa pra derrubar a minha live é verdade eu tava vendo os melhores momentos de Taylon o menino joga bem ele é um ponta ele corta pelo lado e chuta para o gol Nino também agora o problema é que eu acho que Nino vê o gol na arquibancada tá ligado porque eu tento entender avisa Guilherme Belitane cadê avisa Guilherme Belitane que a partir de hoje só aceitamos jogadores emprestados com a pressão de compra com a pressão fixada com direito de compra em definitivo chega de perder jogadores com boa fase mas assim o Deus é fiel você falou o seu nome ali mas já esqueci jogadores vêm com com passe fixado valor estipulado e tal a questão é que o Bahia não consegue igualar pô quando alguém chega o Bahia bota um valor que ele não consegue igualar imagina ele bota um valor e não consegue igualar é simples Líger titular Gabriel Sábio só nunca no time reserva se chegar a mil ele vai até as 23 e 30 deixa eu ver que horas são se bater mil inscritos eu faço uma live lá no canal curtinha só agradecendo vocês e amanhã é dependendo do 964 bora e amanhã tem um vídeo do eu pintando o cabelo eu faço amanhã o vídeo e posto no canal mesmo dia o Bahia deveria investir em jogadores da base lá na Europa no caso da Europa né tipo tem um monte de jogador jovem que já pode entregar um bom resultado no time de transição e pode subir para a equipe principal o problema hoje é o número de investimento também se bater mil vai ter sorteio de duas camisas e dez pacotes de fraldas aí ó Beto fica brincando Beto chega junto no desgrama Beto é empresário de tudo aí ó então venha Beto para aumentar também a oferta dos cinco caras venha o Silvio do Palmeiras está de joelho no chão agora está sendo para sair essa negociação olha o somatório das premiações Poco são duas camisas no seu canal e um boné do Poco não é isso se me corrija se eu estiver equivocado o meu duas camisas e dois bonés do Poco mais duas camisas de Beto e dez sorteios de fralda e duas camisas no zona tricolor olha a premiação que vocês estão concorrendo e vocês não podem deixar passar e um pack e um pack de Red Bull pintar é fácil raspar é melhor segundo Jefferson de Jesus mas ele vai ter que pintar e raspar rapaz faça que nem eu fiz porque eu meti antes era Rodrigo dos Travesos mas pela época virou projota do BBB porque eu passei a um e pintei de louro velho eu raspei o cabelo duas vezes não queiram ver essa cena soltei um litro de gasolina velho aí vai acabar o a verbo de todos os canais o euro tá sete reais quem foi alguém deu um euro aí foi isso o Blackjack tô até procurando aquilo a gasolina tá um euro que ele falou que isso aí eu vim doido até procurando aqui pra ver olha quero um pack de fotos de calcinha que papo é esse desgrave vocês estão loucos rapaziada nunca sete isso né não quatro e seiscentos aqui viu oi vai ter sorteio duplo pode apostar aí rapaziada quatro e seiscentos aqui viu quatro e seiscentos hoje a gente bateu quatro e seiscentos hoje a gente bateu a meta de de mil pessoas eu já ia falar um milhão de pessoas fé em Deus no que eu falo eu sou o Barril vamos jogar vamos jogar batemos mil pessoas simultâneas aqui foi um número gigantesco velho você não sabe a satisfação que eu tô aqui foi Marcelo Viana foi Marcelo Viana e depois no outro dia ele mandou dizendo que foi uma cadeira conseguiu entender alguma coisa até agora Yuri é irmão Júnior de Angelito João teve mais alguma briga de vizinho e Vito será tudo de mais algum canal e aí Vito rapaz eu tô sondando aí novos talentos eu falo que é Daniel daqui a pouco eu falo que é Daniel imagina Vito canal da desgrama desgrama tricolor cada maluco canal Tuma do Arbaz com a volta de índio o que vocês acham de um 4-4-2 com o Patrick Ranieri Daniel e Índio no meio a questão aí é a seguinte hoje hoje Daniel não bota Mugni no banco nem que ele queira concordo hoje ele não bota Mugni não agora jogaríamos com dois canhotos no meio campo acho que aí tem que entender se iriam se acertar o próprio índio na posição do Rodriguinho viu Marinho possa ser que ele seja à frente do Rodriguinho no quesito técnico e faltam 69 60 galera 932 faltando aí 68 pessoas pra gente bater 68 esses essa marca aí de mil inscritos rapaziada Marinho Júnior careca vai começar agonia da bovis como é da bovisismos vai imperar o bagulho vai começar bora qual foi dessa notícia de Lucas Lima cheguei agora também estão por fora tomar que seja mentira já vai conferir o vídeo lá no canal brincadeira a gente falou aqui Barba tava aqui mais cedo Barba até falou do jornalista que deu a informação e de que outro negou e que a gente tá torcendo pra que seja o segundo que tenha certo ou que negou vamos lá da bovis mandou trazer Janzinho que nada esqueça ter canhoto no meio é ótimo não tô falando que não tem tô dizendo que os dois meios seriam canhotos geralmente você tem dois meios destros e tal tudo bem mas dois meios canhotos acabam acho que ficando um pouquinho complicado ô Marinho olha isso aqui olha isso aqui rapidão qual foi bote aí de novo olha aí não olha isso aqui pra galera aqui ó Rodalega aqui ó Rodalega fez o que comentário no Instagram tem que fazer gol pra ela no próximo jogo acho que foi alguma coisa em relação a filha esposa algo assim preciso jogar primeiro aí o comentário você precisa emagrecer primeiro o seu desgraçado alguém comentou aí no chat eu fui atrás aqui pra saber velho eu acho eu acho estranho uma coisa aí o tempo que ele tem aquele já metendo em português assim é o cara velho repare que índio até hoje índio não escreve em português índio sempre mistura e tal aí tá com cara de assessoria aí tá com cara de assessoria querendo botar o cara pra cima vai ter madrugação e o madrugação começou daqui a pouco eu encerro é só olha só a cabecinha do madrugação é só daquele jeito tem um pena de mim faltam 62 aí 62 rapaziada você que tiver algum amigo torcedor do país é 62 boa noite a todos pra mim Lucas Lima é jogador problema é jogador problema há muito tempo Marinho convida seu pai um dia pra uma live gosto muito dele vou armar esse arapuca aí porra ia ser massa na moral vou trazer se tiver atrás de sopalinho é porque Rodriguinho vai sair eu prefiro o rei prefiro o rei deixa eu ver mais aqui o que vocês acham do Bahia fazer uma proposta por dela torre do CSA eu acho que já tem torre do Rafael CRB mas eu acho que já tem torre naquela época da Copa do Nordeste CRB dela torre aí Diego Torres que é do CRB foi mal desculpa aí os cabais já param a gente seguiu o canal não, não desculpa acontece acontece Lucas Lima quem Marinho e o Thiago Aquino cantou de arrocha quem diabo é o Thiago Aquino pronto deixa eu virar Lucas Neto ou Felipe Neto sei lá não sei quem é quem não cadê prefiro Felipe Melo eu também osadia e glória a Deus e vamos pra frente glória a Deus como é onde o Magistão tá atrás ela torre CSA é isso Teixeira, Luiz Otávio Conte, Capixaba e Nino Patrick, Ranieri Magnífico e Índio Gilberto e Rossi ainda acho que nesse esquema de 4-4-2 o Rodriguinho vai vingar mais do que do que Rossi repara me chame da tua rua Alô Tivo tamo junto é verdade que Lucas Lima vem mesmo eu não sei viu Angelito o Vitor diz o Vitor esse roda segue aqui nem Belitano enganação pura Lucas Leis o cara chamar um craque como Índio Ramírez de chinelinho não entende nada de futebol verdade welcome to Bahia Lucas Lima tem que jogar com 3 zagueiros Juju e Nino de ala é o que pros caras não voltarem pra marcar Alô Ed Júnior essa foto essa foto de João é de manhã o Vitor o Vitor o Vitor Andrade e o Santos atualmente no Remo o Vitor Andrade já rodou sinceramente eu não vejo como solução pro lado de cá nesse momento não Lucas Lima já foi não joga mais delatou SSA mas não joga tudo isso não melhor o Rodriguinho de falso 9 metendo o Marlboro vermelho pra dele 8 mil pra pegar a bola do volante e passar pro zagueiro o que é esse aí Lucas Lima madrugaço Maríveis que madrugaço daqui a pouco eu vou dormir o Vitor o Vitor rapaz eu tô com fome eu vou comer um caminhão de coisa agora o Daniel gostou do meu apelido de galera 940 faltam 60 pessoas será que 10% da live não pode ir lá se inscrever vocês vão perder a oportunidade de me ver pintando o cabelo vamos fortalecer vamos dar essa moral aí Lucas Lima chega lá no Vato pra que Lucas Lima Nicão não vai renovar a corda Nicão eu queria vai lá Nicão entra ali faz 3 gols e vira o jogo lembra não Lucas Lima é Milton Leite Milton Leite 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 tá de volta Cleite tem que voltar tá jogando muito no Cuiabá parece que você fosse caminhonete mas lá vem a a a a baixaria e Tchurim 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 tem tempo espera do novo técnico que faça a gente voltar a ganhar porque tá ússeo vamos jogar vamos jogar vamos jogar vamos jogar vamos jogar com o da Bob é Neto você empacou aí eu acho que só em uma próxima oportunidade será velho eu acho que sim será que a galera vai mesmo perder essa oportunidade bora reforçar fortalece aí galera fortalece aí bora reforçar aí Manoel seria uma boa Vitor tá com solitária come muito desborda bora meter um like nas visualizações nas inscrições bora aí vamos fortalecer aí vocês vão perder a oportunidade mesmo faltam 60 fô Neto fô 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 vou soltar o link aqui de novo quem tá no computador só abre outra aba quem tá no celular aperta aí vai lá se inscreve e volta é rapidinho eu não vou sair daqui um minuto de silêncio pra você ir lá e voltar e não vou falar nenhum conteúdo que faça você perder algum pedaço da live vai passando em sua rua o carro da economia pegue sua vasilha e leve o like de Neto por um real o Neto desgrama eu vi de seu sacana Nino Paraíba jogando no meio como seria ele tá jogando no ataque no Bragantino com cabelo Pouco Moisés ainda pertence ao Bahia acho que não acho que já foi pertence ao Bahia esse ano acho que o Bahia tem 15% o Inter não comprou ainda não? acho que não então vai voltar então final do ano volta não compra não se não comprou ainda não compra mais não Marcos Rubem vindo pro Bahia quem disse isso Aquiles Pouco Moisés ainda pertence ao Bahia Neto Diz que pertence live até os 1k de Neto bora galera vocês sim acho que só falta 50 agora vocês estão de pirraça faltam 48 vocês vão ficar de pirraça se tiver se tiver jogos familiar os atacantes no Bahia hoje jogos não é você só sabe criticar Guilherme Belitani Marinho traz seu pai Edson Marinho pra madrugada pra madrugada ele me mata Edson Marinho Edson peraí dedo na zona de Neto só se for na inscrição do canal daquele jeito 954 quem puder vocês não podem perder essa oportunidade de receber os prêmios dentro do canal de Marinho Nenê você vai ficar pra depois que eu estou morrendo de fome com medo de uma sobrevivência eu juro já já ninguém mandou inventar de aparecer aqui vocês dois vamos jogar vamos jogar vocês conseguiram bagunçar um um programa sério um programa que não tem essa gastação do madrugaço eu vou botando a descrição aí ó só assisto até as duas horas viu que depois Vitor invadiu com o Neto e fez isso aí ó coloca na aba de comunidade Neto é um vagabundo rapaz o Eio ainda falou pra mim rapaz bora chegar lá bagunçando não aí também não eu peguei o gancho de Vitor lá ele pegou meu gancho Neto Alex do Prado a gente não tá falando aqui eu fiquei feliz Amarinho pedindo um parinho apenas e Tony é melhor do que o Lucas Lima deixa eu responder o Alex aqui a gente tá falando que a base é a solução não a gente fala de que os caras não tem oportunidade entendeu 42 inscritos 42 42 eu pinto o cabelo 42 eu vou pincar 592 pessoas ainda conteúdo pra vocês Edson Marinho canta aí canta aí Vitor canta aí Vitor Edson Marinho o que tem intimidade com o torcedor Edson Marinho aí vem tem tudo em autopeças tem tudo em autopeças chegou aí só em acessórios pesquisa peça aí pra galera lá no no Insta aí não é você tá sem moral todo mundo escreve Neto eu dou o teu júri com a garrafa de licor cadê Yuri com a garrafa de licor eu quero tomar licor é uma boa é uma boa eu quero ver alguém tirar ele de lá é muito dinheiro também tá rolando no grupo aí que Marco Rubens tava vindo pro Bahia isso aí é fake rapaziada é fake isso aí é coisa que Neto fica espalhando é igual botaram que Rogério Cine tava vindo a arte era do TNT e o repórter era do ESPN é e nem existia esse cara aí nem existia Pitoni nunca vou esquecer em suas épocas Ronaldo Gaúcho está pra chegar no Bahia de helicóptero na Arena Fonte Nova ele já comprou casa e tudo mais em vilas do nada me bateu a saudade de William Barber e Feijão aí o Cauã galera faltam 38 38 aí 592 pessoas faltam 38 pra bater mil quem é Marco Rubens eu vi que eu sou sacana eu vi que eu sou quem é Marco Rubens eu vi ação social na live entrei no canal de Neto e larguei o doce lá dentro ah eles são muito maldosos que isso cadê Costa acabaram de contratar a Roda Diga pra que Marco Rubens é melhor que Roda Diga Marco Rubens é muito melhor que Roda Diga Rafael Lima Prito membro do canal botou aqui arroba rafael.thebest aí ó seu arroba tá aí meu Rafael pronto é pra me seguir William Barber a Barril de novo Lobby Gaming toda hora assim inclusive o pai de Marinho está na minha intenção de fazer um ZT entrevista meu pai tem sua intenção de fazer o ZT entrevista pô Neto 38 máquina zero no cabelo máquina zero não vou pintar vou pintar eu tô na band 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 na band na band Fernandão tá de férias chama de volta Fernandão tá de férias ou tá punido pelo dobro não ele tá treinando você viu até postar aquela volta ele tá treinando ali é um bocado em clube uns malucos que ganham mais de 300 pontos saudade de Adelino matador Vitor também tá saudade de Adelino Adelino é craque de bola o artilheiro o forrozinho se for fake então fake news pintar o cabelo de Neto LX se for fake então é fake Marcos Rubens não é melhor que o Rodadeira o do YouTube o que falou isso é Daniel foi? é ele tá tentando falar o Rodadeira peraí o Rodadeira o Rodadeira é muito melhor saiu o Rodadeira deixa o cara pegar ritmo pra vocês pra vocês todos que estão no canal ver o Rodadeira vai começar a brocar o Vitor o Rodadeira o Rodadeira mande um áudio aí pedindo pra as pessoas se inscreverem no canal do Neto é verdade jogar vamos jogar sem parar não jogar sem parar não jogar vamos jogar sem parar não jogar ele vai oitana o Daniel um abraço pra vocês tamo junto tamo junto Marinho bora no Burger King de Vilas agora bora você vem? você não tem coragem não de bicicleta de bike nova eu vou de metrô galera faltam 38 galera 38 falando já os caras começaram a esculhambar minha live já tava toda organizadinha com o Matheus Barbaco travado não vamos embora pra sair no auge bater mil neto morre eu quero a camisa que sempre tô colado nos comentários do ZT se não se filme pra cabaré é triculo que isso mas é verdade o Diego Reis tá sempre presente lá no canal tamo junto grande abraço aí Diego deixa eu ver mais quem por aqui vamos jogar vamos jogar a análise de desempenho do Bahia ele aumentou um 37 bora rapaziada bora é uma época analisaram o número de Lucas Lima de 4 anos atrás do Santos velho eu não posso falar de uma análise que bota na mesa da diretoria 72 laterais e o Bahia não traz nenhum verdade é e como se será que foram 72 nomes inferiores a Bahia e o Capixaba a gente fica com a expectativa né velho porque é que tem essa análise de nomes e pelo menos dois não são pelo menos assim analisados com mais carinho mas se bem que parece que a galera já já mantém já mantém esses esses atletas aí como se fossem melhores faltam 35 viu galera 35 rapaziada bora 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 cala a boca Marinho careca o Rossi o Rossi atacante chegou bora Rossi o lateral Mena e Matheus Reis de volta eu não não trai o Rossi poste no twitter aí Rossi na moral seu sacana Rossi o Rossi seu sacana deixa eu mandar um link aqui pra Daniel pra Daniel pedir a galera é botar Daniel pra pedir a galera pra encerrar de vez ou pra votar ó tá vazando aí tá vazando Mário tira essa porra aí o que ah peraí ah eu já e o massa que ele pode tirar e ao invés dele falar que vai é é que eu esqueço eu esqueci desse detalhe toda vez você viu que eu fiquei ali parado tipo não o pior foi que a gente jogou no no é o Israel no chat quem foi que jogou no chat fui eu pô olha aí o link tá aí ó vem Daniel vem jogar Free Fire Daniel vem pedir a galera aqui pra se inscrever no canal Zona Tricolor pra gente bater mil inscritos vou botar o link de novo aí tem 560 pessoas ainda aqui na live é 966 inscritos só faltam 34 vem Daniel vem Daniel vem Daniel vem correndo Daniel e qual foi de Vitor Vitor caiu Vitor caiu o que Vitor se saiu que Vitor é isso aí deixa eu ver aqui mais mensagem da galera é já que tá o final do contrato o Bahia deve liberar Rossi depois de todas essas pataquadas de querer montar um grupinho pra não concentrar e etc velho essa resenha de não concentrar eu tô por fora eu soube que ele fez cobrança e tal agora gente todo grupo vai ter um que vai fazer cobrança se Rossi for embora vai chegar outro depois que vai fazer como lá atrás tiveram outros que faziam então sempre vai ter um que vai fazer você tem que olhar o quanto é que agrega em campo e se desgramar pra administrar isso daí 968 faltando 32 galera 32 bora Rossi poste no twitter bora Daniel venha Daniel venha clica no link aí Daniel bora vem aqui pedir pra galera se inscrever no canal de Neto meu parceiro Daniel vamos jogar bora Rossi na paz Neto vai amanhecer com mil inscritos no canal é verdade Moré e Misael Maria estou tentando entender Rossi é melhor do que o de Bruno Lopes e o tempo se o seu twitter que irá ter contratação essa semana o Lucas não vai se aposentar não é já teria uma leve aliviada na folha ele está ganhando no mole bota Fábio Gama Gilberto está mal mas é um bom jogador porém não gosta do comportamento dele Fábio Gama está jogando no São Bento bater Juju no Free Fire esqueça a contratação aí Guilherme Belintane o Belintane deixa eu ver aqui 969 faltando 31 eu disse 31 Valdívia ex-palmeiras fechou as portas único ponto que agrega no Bahia Rossi é o jogador que mais dá assistência no Brasil cara de Vitor fala aí do ponto esquerdo rápido que poderia trazer rapaz velho um ponto dá um branco inclusive dado falou que mês passado no final iria chegar um ponto esquerdo bora rapaz não me mande áudio não porra ponto esquerda um probleminha tirando o YouTube aí depois eu vou colocar o YouTube ele vai aparecer na hora que não tiver ninguém mais não tem mais ninguém não pode vir Daniel Neto peça logo ele não tá vindo não já mandei o link pra ele ele mandou um áudio Oscar Ruiz o Vitor sósia de Michael Douglas joga mais que ele jogo isso é verdade rapaziada agora aqui o Jean Carlos é muito mais caro por isso que é isso Jean Carlos é mais que é isso viu gente muito mais Roger Guedes O Vitor Miséria Roger Guedes tá fechado com Coentes praticamente traz logo o Águinho Ramírez pra fazer parceria no ataque com o Gilberto Roger Guedes O Vitor sacana deixa eu ver como é que tá ali galera põe embora põe embora 73 973 só faltam 27 27 27 27 pessoas são de 544 20 vamos jogar vamos jogar vamos jogar Daniel tinha que ser eu vou-me embora eu vou-me embora bora-bora-bora sim bora-bora último parecer último parecer aqui antes velho vocês não podem ter essa oportunidade de ganhar esses prêmios tanto aqui como no canal ó chega caiu desativaram meu som velho bora Neto eu quero fritar meu nome se bater mil inscritos agora antes do encerramento a gente vai chegar vou pintar meu cabelo amanhã pra vocês vou postar o vídeo no canal pra vocês conferirem esse conteúdo vai ter sorteio de duas camisas aqui no canal do PUC também terá sorteio e Beto Maia falou que vai ter também dois sorteios de camisa lá ele vai botar duas camisas pro sorteio beleza rapaziada coloca lá no canal e 10 frutos 10 pacotes de frutos você me quebra não é agora quem sabe vai dar o will bicho ai tá ligado meu parceiro aqui é sem pudor vamos chegar em minhas fitas no canal da zona tricolor tá ligado Wesley da Juazeirense Marinho o maior fenômeno do rádio agora na internet mais alto em técnico porque Nino só tem velocidade só faltam 22 esquerda bom o ponto de mercado Federico Martínez do Liverpool do Uruguai 9 gols 5 assistentes 13 jogos Neto eu sinto muito mas a minha fome não suporta mais só faltam 20 só faltam 20 só faltam 20 Jairão com o Diogo Rosa me inscrevi no canal como é me inscrevi amigo CV Medeiros ah Augusto vamos lá galera vamos fortalecer Augusto Boal 19 só faltam 19 rapaziada 19 19 eu preferi ó Vitor uma arte sua foi reprovada só foi o antigo logo a galera amou essa nova arte visual inclusive a gente reformou isso pra reforçar a qualidade do canal gostou bastante Vitor que tá me ajudando bastante nessa sequência um cara muito importante pro crescimento do canal Vitor tem 18 canais no youtube exato daqui a pouco quando bater os mil os mil praticamente serão dele de marinho tem um parcela aí também Oscar Ruiz se adaptará ao sotaque do novo treinador e essa pergunta aí será que Oscar faltam 15 viu galera só faltam 15 vamos lá vamos lá aqui ó meus amigos vamos lá rapaziada meus amigos que beleza que beleza Vitor é agiota é solitária de Vitor tá nervosa é Vitor quer sair eu tô aqui me tremendo todo meu irmão pra comer muitas pessoas hein se o canal mudar o nome pra casa das primas tricolor cresce rapidinho que isso né tu só faltam 13 só faltam 13 só faltam 13 só faltam 13 a foto de Frida ficou massa no Instagram ficou mesmo ficou top rapaziada bora rapaziada bora bora meus amigos a minha tem vídeo o último vídeo do dia vai ser eu platinando o cabelo eu platinando o cabelo e vocês vão acompanhar lá no canal esse vídeo eu quero que seja um vídeo com mais visualizações mais inscrições mais apoio de vocês que vai eu tô cheio de áudio de Daniel pra escutar aqui esse vídeo aí vai mudar a chave do canal esse aqui deve ter 15 anos quem é Emanuel ah meu filho só falta um 10 10 pessoas velho se o Vitor fizer um canal pra Frida bomba vai bater um milhão de inscritos minha gatinha linda Kessley no Bahia Lobby Game Lobby Game ele vai mandar olha ela aí é lindona três depois ainda lindona vem o Daniel que eu vou encerrar olha de novo ele mandou a mensagem tá aqui ó tá aqui a mensagem ó ele aí ele aqui ele tá mandando de novo vamos jogar vamos jogar vamos jogar Free Fire vamos jogar vem Daniel vamos jogar Free Fire vamos jogar esqueça a televisão Daniel já lhe falei esqueça a televisão esqueça a televisão esqueça a televisão Daniel esqueça a televisão Daniel chama o povo pra se inscrever no Zona Tricolor Daniel e aí boa noite a todos minha galera nação Tricolor boa noite a todos galera boa noite a todos minha mãe tá ali vamos lá galera vamos lá se inscreva lá no canal do meu parceiro Neto pra bater mil e pra Neto pintar esse cabelo aí que ele vai ser o cara aí com cabelo novo vamos jogar vamos jogar Free Fire vamos jogar vamos jogar Free Fire vamos jogar só faltam 10 vamos jogar vamos jogar tá vato ô galera é meu parceiro meu parceiro Marinho alto 9 se eu jogo Free Fire ou não você joga Free Fire Daniel ó gente eu sei que é Free Fire eu já vi jogar eu acho que eu já jogou uma vez quando eu tava com o primo meu mas de verdade eu não jogo não viu galera desculpa falar mas bora Daniel chama Daniel faltam 8 Daniel venha só faltam 8 só faltam 8 bora Rossi compartilha pra galera do Instagram do Twitter lá bora 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 é Daniel é Daniel é Daniel é Daniel é Daniel é Daniel é um fenômeno rapaz chegou aí faltam 7 faltam 7 ô Daniel ô Daniel ô Daniel ô Daniel ô Daniel vai Daniel fala pra rapaz se inscrever se inscrever vai lá bora lá galera se inscreva aí no canal do meu parceiro Neto LX zona tricolor bora 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 e vai ter live hoje segundo ele viu é se bater a gente abre uma live maluca agora aqui vamos só faltam 6 bora rapaz 495 pessoas na live será que 7 não podem ir lá para bater a meta deixa eu ver aqui deixa eu atualizar bora jogar Free Fire pessoal 5 faltam 5 faltam 5 faltam 5 4 faltam 4 faltam 4 4 pessoas para bater a meta dos mil inscritos no canal do Neto do Zona Tricolor que beleza meus amigos vai ver se ele vira um rio alguém aí olha aí me inscreve bora Paulinho bora Paulinho Paulinho tu vai perder quer ver da 99 vai pular por 100 por mil e lá vai para o máximo só faltam 3 só faltam 3 3 faltam 3 Neto faltam 3 2 2 2 mete pra sair mete 2 Neto 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 obrigado cadê o Xandô para comemorar teu maluco desgrama E o Neto da Zona Tricolor acaba de bater mil inscritos do Youtube inacreditável o prodígio está nas mãos de Neto futuro da Rádio Ídolo da internet sobre esporte como o Bahia de forma independente eu vou pro céu agora vamos comer vamos comer Daniel caiu obrigado rapaz vou finalizar com a cara de Neto finalizar com a cara de Neto e está aí a ZT com mil inscritos o homem agora vai ficar rico vai começar já bateu as 4 mil horas falta um pouquinho ainda falta um pouquinho falta um pouquinho falta um pouquinho falta 3 mil tinhentas ainda eu falei eu falei que vou eu estava falando do barba cabelo e pulpo aqui mais cedo e agora eu vou falar aqui para poder a gente colocar em prática vou organizar aqui vou pegar todos os vídeos que eu tenho de todos os gols e o nome da live vai ser até o Bahia voltar a vencer e a gente vai deixar em live aqui desgrama a gente vai deixar em live até o Bahia voltar a ganhar e você vai conseguir pegar tanto pouco assim bicho? eu tenho desgrama vamos fazer esse levantamento bora tem mais de 20 aí daqui a pouquinho vou pegar todos os vídeos de pulpo que eu tiver aqui vou mandar e a gente vai abrir a live pulpo até o Bahia voltar a vencer e aí eu vou largar aqui só gritando pulpo e depois a gente vê o tanto que deu de visualização o tempo que ficou no ar eu acho que o streaming ar também tem um período né não sei oi Neto só não passou dos mil como ele chegou aos mil e onze aí ó muito obrigado a todos vocês eu não tenho palavras para inscrever esse momento aí de crescimento do canal foram mais de 500 inscritos em apenas uma semana para vocês terem noção disso então é um crescimento absurdo me espelho até em Marinho por conta disso né que a gente começou praticamente assim na mesma época começou muito bem em Marinho e eu estou pegando esses exemplos com o Vitor com o Marinho com o Barbie com todos os produtores de conteúdo pegando exemplos, assistindo lives produzindo conteúdo é muito importante isso para mim eu quero agradecer a todos vocês agradecer principalmente a vocês dois que estão comigo desde o início né desde aquela live que eu entrei aqui no Madrugaço tão despretencioso que não era nem Madrugaço era Madrugada Viva e é o momento Botei Madrugada Viva virou Madrugada é o Ender tentou botar para Madrugadaço Madrugadaço ele largou é verdade é muito gratificante essa porra o Daniel caiu ali eu não tenho palavras para escrever isso pelo apoio chore Neto chore Neto não consigo nem chorar não sei porquê eu não consigo nem chorar eu quero é duas brotinho com baraná desgrama até eu sorteio desgramas amanhã eu vou aí para pegar meus salgados amanhã eu vou pintar o cabelo desgramas vai pintar também Daniel o cabelo Daniel eita Daniel tamo junto rapaz o Daniel vai pintar o cabelo Paulo Cruz botou Infobahí na área tamo junto meu Paulo um abração é nóis bota um vídeo chore Neto cadê o sorteio no vídeo que eu pintar o cabelo vai ser o vídeo do sorteio beleza vocês vão me deixar doido não tem coisa rapaz olha Marinho ô Marinho se ligue Neto tava com 73 inscritos dia 18 de agosto hoje são dia 22 ele aumentou 1574 aqui é isso? 18 de julho é caramba não você tava com 360 porra sexta-feira 6 mil sexta-feira tava 360 eu nem bebo descrama fica aí eu nem bebo agora é bom bota 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 Zeca que tem bicho pra ele lá ele lá ele vamos embora vamos embora também alô galera do Boteca do Misael parabéns a todos vocês tamo junto não consegui nem assimilar nesse momento não consegui nem assimilar ainda não caiu a ficha ainda rapaziada os casinhos que eu vi de revoltriu passou barulhinho burineta aí burco chora neto favor de parabéns aos clientes do Boteco do Misael que estão deixando like abraço pra toda a galera do Boteco do Misael porra Boteco do Misael porra cadê velho esse salgadinho pra gente aqui esse bolinho de bacalhau esse bolinho de queijo o Vitor o Vitor diz grama vamos embora vamos embora vamos lá vamos lá tchau eu comecei a live eu comecei a live também com aproximadamente ali quatro próximo dos quatro de trezentos e tô com quatro seiscentos e quinta e sete rumo aos cinco K sorteio de duas camisas e dois bonés compartilha a live aí chama os amigos você que tiver aí duas três contas se inscreve em todas velho ajuda aí também a crescer o canal vamos fortalecer vamos botar pra quebrar valeu tamo juntão aí obrigadão a todos vocês e como eu falei agora há pouco segunda-feira não teremos o Bava Cabelo por conta do jogo entre Bahia e a equipe do Fluminense meu querido Daniel a gente tá indo embora Daniel seu sacana certo eu o que rapaz pô gente eu não um abraço Daniel tamo junto valeu Vitor é Vitor estamos lá estamos lá graças a Deus a gente batendo mais metas aqui no canal do PUC no canal de Neto fortalecendo a nossa mídia independente Marinho um fenômeno o Diego agora o corretor leviano viu Diego Marinho Júnior o corretor leviano e Daniel que é o nosso mascote agora Daniel Daniel valeu Daniel valeu valeu chega aí Daniel pra gente encerrar a live o Vitor desgrama o Vitor desgrama seu chacana miserável vamos embora tchau 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 galera valeu 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 doutor marinho Júnior que chegou com a certeza de gol pra nação tricô o pulpo chegou a galera estravada o Bahia Por ele vai, vivem mais Por ele vai, vivem mais Por ele vai, vivem mais Por ele vai